Olá, bom dia, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Itamaraty em Brasília o Seminário Internacional sobre Desenvolvimento. Acompanhe. O diálogo é um valor e um caminho. É um valor que não se encerra numa promessa e que não cabe somente numa palavra. Nos últimos dez anos, a democracia brasileira avançou, passando por transformações profundas. O desenvolvimento deixou de ser um horizonte distante e se tornou uma política de Estado. A desigualdade social sofreu a maior redução da história do país. Os salários tiveram ganhos reais, começando pela valorização do salário mínimo. O país passou para o rol das maiores economias do planeta e o fim da miséria, a maior das chagas da desigualdade, tornou-se uma possibilidade concreta. Esses avanços foram garantidos pelas escolhas do povo brasileiro e por decisões do governo. E essas escolhas e decisões foram lastreadas pelo diálogo, o valor que se tornou instituição e deu vida ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, órgão consultivo da Presidência da República que tem a idade das grandes e recentes transformações que ocorreram no Brasil. O que garante o crescimento econômico com distribuição de renda e a geração de emprego e de qualidade. A educação deve ser uma política de Estado. Reforçamos muito o nosso conceito da diversidade. Passa onde pode haver diálogo. O errado não é defender interesses, o errado é fazer isso de costas para o todo. Esse conselho, ao fazer dez anos, mostra um compromisso imenso, eu acho, dos senhores com o país. Bom dia a todos e a todas. Gostaria inicialmente saudar o embaixador Eduardo Santos, ministro das Relações Exteriores Interino, ao ministro Gilberto Carvalho, ao ministro Garibaldi Alves, ministro César Borges, ministro José Lito Siqueira, em nome dos quais saldo todos os ministros presentes. Gostaria de saudar e agradecer muitíssimo a presença do embaixador Roberto Azevedo, diretor-geral eleito da OMC, a nossa Alícia Bárcenas, secretária executiva da CEPAL. Então, dou boas-vindas a todos à 41ª reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social. Essa reunião marca os dez anos do Conselho e dará lugar ao Seminário Internacional sobre Desenvolvimento, envolvendo conselheiras e conselheiros do CDS e também um conjunto de convidados que fazem parte da história desse fórum. Parceiros que estiveram presentes em diferentes momentos com os quais contamos para a continuidade da trajetória de debate e contribuições. São mais de 20 delegações de conselhos econômicos e sociais da América Latina e Caribe, além da Espanha, Rússia, Itália e Guiné-Bissau. Também estão presentes representantes de instituições multilaterais, embaixadas e outros órgãos brasileiros e internacionais. Amanhã e depois estaremos reunidos para avançar na formação de uma rede de conselhos econômicos e econômicos sociais para a América Latina e Caribe, iniciativa importante tanto para a região quanto para o esforço de constituição e consolidação de fóruns de diálogo no mundo. A pauta de hoje compreende manhã e tarde e será oferecido um almoço rápido no piso inferior do Itamaraty, desse prédio. Hoje vamos ter a oportunidade de realizar um debate sobre o contexto internacional, com ênfase na dimensão de governança. Experiências como a deste Conselho apontam para o aperfeiçoamento na capacidade dos atores sociais e governamentais compartilharem a definição dos rumos do desenvolvimento do país. Temos a honra de receber o embaixador Roberto Azevedo, eleito diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, e também da Alicia Bárcenas, secretária executiva da CEPAL, que vai falar no painel à tarde. O objetivo é agregar às nossas análises o contexto internacional complexo que influencia o desenvolvimento brasileiro e a crescente capacidade brasileira de também influenciar a construção de uma nova governança mundial. Os conselheiros do CDS pretendem contribuir com a visão do cenário brasileiro. Então, essa é a divisão de trabalho, se fala na primeira parte da manhã sobre o contexto internacional, o pano de fundo, o presente, e, na sequência, os conselheiros vão dar a visão do cenário brasileiro presente, olhando para a frente. A história do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social expressa o grande complexo esforço necessário para que o Brasil avance e se desenvolva plenamente. O Conselho desenvolveu e defendeu desde o seu primeiro momento e ao longo de sua existência que as desigualdades eram impeditivos estruturais para o desenvolvimento do país. Obteve consenso, talvez seja o maior consenso dessa Casa, seja o combate à desigualdade, na minha opinião, dentro de sua diversidade, que aprofunda uma transformação que deveria ser feita para assegurar uma distribuição de renda mais equitativa entre os cidadãos brasileiros. De fato, se olharmos para a história do Conselho, dos últimos de 2003 em diante, o Conselho foi fundado em 2003, o que a gente observa é uma redução inédita na desigualdade brasileira, embora muito alta, se os senhores e senhoras terem uma ideia, a renda dos 10% mais pobres, nesse período de 10 anos, cresceu 550% mais rápido do que a renda dos 10% mais ricos. A desigualdade brasileira, embora alta ainda, como a desigualdade em outros países da América Latina, ela teve a sua queda mais acentuada em toda a história estatisticamente documentada brasileira, que começa em 1960, mas não há, vamos dizer, qualquer sugestão de que tenha acontecido algo nessa magnitude no período antes de 1960. Hoje temos a menor desigualdade de renda da história estatisticamente documentada do país. É muito difícil avaliar o impacto que um Conselho como esse tem no Brasil, mais porque ele ataca na escala do problema, mas, na verdade, esses resultados, a queda da desigualdade que acontece no Brasil, talvez seja, certamente, um dos grandes sinais da efetividade desse Conselho. E é um processo que não acabou. Se a gente pegar o... Primeiro, não é um processo apenas liderado por programas sociais, como Bolsa Família, Brasil Carinhoso, agora sob a égide do Brasil Sem Miséria. Se a gente pegar dados dos últimos 12 meses, terminados em maio de 2013, a renda média do trabalho real por pessoa, ou seja, descontando a inflação e descontando o crescimento populacional, cresceu 3,12% nas grandes cidades brasileiras. E mais do que isso, se a gente pegar a renda... A renda de mulheres cresceu 4,44% real por pessoa ao ano. A renda de negros cresceu 5,2%. A renda de analfabetos, pessoas sem escolaridade, cresceu nos últimos 12 meses, 6,33%. Ou seja, é um processo que está no âmbito do trabalho, não só no âmbito dos programas sociais, e continua. Nesse período de história do Conselho, a pobreza caiu 57%, enquanto as metas do milênio é que a pobreza caísse é a metade em 25 anos, ou seja, o Brasil está fazendo 25 anos em menos de 10, em menos de 10 anos. E eu acho que uma marca desse caminho é esse equilíbrio entre crescimento e redução de desigualdade, tal como defendido por esse Conselho em inúmeras ocasiões. Metade, ou 48%, dessa queda de pobreza, se deveu ao crescimento, e 52% redução de desigualdade, ou seja, é um caminho do meio aonde o país cresce e reduz desigualdade. Essas coisas, havia um debate se era possível, e o que a história brasileira recente demonstra é que não só é possível, como o crescimento se dá de uma maneira até mais acentuada, mais inclusiva, dessa forma. Então, acho que esse caminho do meio achado pelo Brasil teve uma importância fundamental desse Conselho. 40 milhões de pessoas subiram à classe média nesse período. Então, temos muitas transformações em curso, e ainda em curso. Agora, o CDS reconhece todas essas mudanças na diminuição de desigualdade, crescimento inclusivo, mas temos hoje desencadeado o movimento da sociedade por mais mudanças. Então, esse é um desafio que esse Conselho toma para si, e com representantes da sociedade, interagir, ouvir e propor conjuntamente com a sociedade. A função fundamental desse Conselho é aconselhar a presidência da República. Então, esse Conselho está assumindo o seu papel no meio dessas mudanças recentes. Se a gente olhar a história brasileira dos últimos 50 anos, a gente vai ver que, com uma impressionante regularidade, a cada 10 anos acontece uma grande mudança no país. Foi assim no golpe de 1964, que engendrou perda de liberdade civis, aumento de desigualdade, além de um grande crescimento econômico, chamado milagre econômico brasileiro. Isso foi até o choque do petróleo em 1973, desaceleração em 1974, quando começa a longa abertura e lenta abertura política brasileira, que culmina no movimento direta já em 1984. Então, estamos vendo de 10 em 10 anos um movimento forte. Tivemos direta já, conseguimos, no final da década, eleições diretas para presidentes, mas também os nossos recordes de inflação e de desigualdade, simultaneamente, quase. De uma certa forma, talvez tenha traçado a agenda das duas décadas seguintes. Na década de 1990, reduzimos a inflação, estabilizamos a inflação em 1994. E, nos últimos 10 anos, a partir, depois da recessão de 2003, a partir de 2004, temos um movimento, aqui descrito, que eu descrevi antes, de crescimento com redução de desigualdades, com geração de emprego formal. Esse movimento que suscitou esse crescimento dessa nova classe média, essa acelerada redução de pobreza. Mas isso já faz 10 anos. Então, se a gente olhar a história, sempre em anos terminados em três, com a coincidência, temos uma instabilidade, e anos terminados em quatro, começou uma mudança forte, por coincidência. Então, acho que é um grande desafio desse Conselho, é ouvir a sociedade. Somos parte integrante da sociedade, mas temos essa missão de conectar a sociedade junto à presidência da República. Então, essa é a nossa missão, e faremos, ao final dessa manhã, teremos a presença do ministro Aluísio Mercadante, do ministro Alexandre Padilha, que vão desenvolver, começar o desenvolvimento dessa nova agenda proposta pela presidenta, a agenda de pactos. Então, vou começar falando, ministro Mercadante, ministro Padilha, sobre a agenda de saúde. É uma agenda, na minha opinião, o Conselho foi, talvez, dessas agendas, a agenda mais nova do Conselho, a agenda que a gente precisa se debruçar mais. Então, será em cargo desses dois ministros. E, depois, teremos quatro conselheiros, diferentes segmentos da sociedade aqui representados, que vão falar sobre crescimento econômico, ênfase em investimento, como avançar na resolução dos problemas urbanos, com ênfase na mobilidade urbana, uma questão nova, desafiadora, colocada, como dar um salto na qualidade de educação pública e, finalmente, como fazer a reforma política, aqui reconhecida como a mãe de todas as reformas. Então, essa é a nossa programação dessa manhã e do dia de hoje. Acho que tivemos grandes transformações nos últimos dez anos, que coincidem com a história desse Conselho. agora, como se diz, essas transformações são apenas o começo. A gente precisa perceber, entender e propor e implementar novas transformações. Então, esse é o nosso desafio. Passo a palavra agora ao embaixador Eduardo Sussantos, ministro das Relações Exteriores em Exercício, nosso anfitrião, a quem muito agradecemos agradecemos essa hospedagem aqui, esse evento aqui, já tivemos em várias oportunidades esse evento, que vai dar início à primeira mesa sobre as transformações globais atuais. Muito obrigado. Bom dia a todos. Senhor ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, senhores e senhoras ministros e ministras de Estado, embaixador Roberto Azevedo, senhores e senhoras conselheiros e conselheiras, eu, em nome do ministro Antônio de Aguiarpa Patriota, no momento em missão oficial ao exterior, eu farei breves comentários sobre o tema do nosso encontro, as transformações no contexto global e os desafios para a governança, e eu começo dizendo aquilo que todos nós já sabemos, que a ordem internacional vive atualmente um processo de mudança acelerada. A crise financeira nos países desenvolvidos e a ascensão dos países em desenvolvimento, especialmente daqueles ditos emergentes, apontam para um equilíbrio de forças e o surgimento de novos polos de poder. Esse processo hoje é mais complexo do que no passado, pela necessidade crescente de se levar em conta os atores não governamentais, as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais, o setor privado, entre outros. O termo governança global, de uso relativamente recente, é paralelo ao de globalização, visto que o aumento da interdependência entre os países impõe desafios que superam a capacidade de um Estado isoladamente superá-los. Fenômenos como a crise financeira, a mudança do clima, pandemias internacionais, migrações, terrorismo, e o próprio desenvolvimento dos países mais pobres, ilustram bem a crise de governança que vivemos. Para o Brasil, a transformação da governança global passa necessariamente pela maior participação nos mecanismos decisórios internacionais, tanto no plano político quanto econômico. Uma estrutura de governança que não seja representativa tolhe sua própria capacidade de ação e gera frustração, dúvidas e questionamentos quanto à legitimidade e eficácia de seus atos. E isso começa a mudar justamente no âmbito da Organização Mundial do Comércio. E a presença aqui do embaixador Roberto Azevedo mostra que essa evolução começou com a mudança de paradigma numa organização onde antes as decisões eram apenas de poucos e dos grandes, ante a incapacidade de muitos e dos pequenos. A vitória do Roberto Azevedo, como diretor-geral da OMC, justamente mostra essa mudança do processo decisório internacional e a contribuição do Brasil e dos países em desenvolvimento foi expressiva. No plano econômico, a crise financeira de 2008 apresentou uma oportunidade ímpar para ampliar o papel do Brasil e de outros países emergentes. A consolidação do G20 como foro de líderes foi marco fundamental nessa trajetória. Originalmente estabelecida em 1999, o G20 buscava reunir países desenvolvidos e países em desenvolvimento de importância sistêmica para a cooperação em temas econômicos. O grupo assumiu o escopo e significado mais amplo a partir de 2008, quando o presidente norte-americano convidou os líderes do G20 para reunião em Washington. Esse desdobramento representou um claro reconhecimento da insuficiência do chamado G7 e G8 para tratar de uma grave crise financeira gerada nas economias avançadas, mas que tinha, evidentemente, impactos e desafios globais. O G20 representou em si mesmo uma mudança na governança econômica internacional ao incluir os grandes países em desenvolvimento e o Brasil entre eles. Além disso, constituiu uma plataforma para que os países emergentes reivindicássemos novas mudanças nessa mesma governança. O redesenho da arquitetura financeira internacional que começou pela reforma de governança no FMI, no Banco Mundial, é justamente fruto dos esforços do G20. E essas mudanças, reformas, foram concluídas em 2008 e 2010, resultantes na transferência de cotas dessas instituições para as chamadas economias emergentes dinâmicas. O Brasil, junto com outros países em desenvolvimento, têm se beneficiado dessas reformas na medida em que suas cotas e poder de voto nas instituições de Bretton Woods progressivamente se aproximam do nosso peso relativo na economia mundial. No entanto, a despeito da perda relativa de poder, os países envolvidos continuam impondo enorme resistência a mudanças. Há ainda um déficit considerável de representatividade nas estruturas de cotas e votos nas organizações financeiras internacionais. No campo da paz e da segurança, é onde existe um descompasso claro entre as instituições de governança e as demandas da realidade. É mais contrastante aqui esse descompasso. E aqui continuam excluídas, do centro decisório, regiões inteiras do mundo, como a América Latina e a África. O maior risco que corremos é o desfacelamento da credibilidade do Conselho de Segurança da ONU, com efeitos sobre sua capacidade de lidar com as graves e sempre presentes ameaças à paz. A reforma do Conselho não é apenas inadiável, é, sobretudo, a forma de preservar o sistema multilateral de paz e segurança, que é uma conquista da comunidade internacional, que, apesar de suas falhas e deficiências, pôde contribuir para evitar um novo flagelo global. Somente a ampliação do número de assentos permanentes e não permanentes poderá sanar o déficit de representatividade do Conselho e adequá-lo à realidade do século XXI. Existe, é o nosso pensamento, a nossa convicção, uma maioria sólida, favorável a um novo Conselho, com ampliação de assentos nas duas categorias. E é nestas bases que poderemos chegar a um mundo mais estável e mais seguro, tendo como pilar o sistema multilateral fortalecido de que necessitamos. Senhoras e senhores, assim como o mundo, o Brasil também tem passado por transformações rápidas no campo econômico e social. O ingresso de milhões de brasileiros na classe média, a solidez da economia brasileira e os índices macroeconômicos que sustentam o nosso crescimento no atual contexto econômico e financeiro internacional são o resultado de anos de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do país como um todo e não somente de um setor ou de uma classe. É com esse espírito positivo que comemoramos os dez anos do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e eu agradeço a presença de todos e desejo a todos e todas uma excelente reunião. Muito obrigado a todos. Obrigado, embaixador Santos. Passo a palavra agora ao embaixador Roberto Azevedo, diretor-geral eleito da OMC. Por favor. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, muito obrigado para o ministro Nery pelo convite por ter essa oportunidade de me dirigir ao Conselho. Parabenizar o Conselho e a todos nós, na verdade, pelos dez anos. O Conselho hoje não é apenas uma referência nas discussões sobre políticas de desenvolvimento econômico e social, ele é também um marco importante. Eu acho que no processo de democratização do Brasil é um pilar das instituições brasileiras, é da democracia brasileira. Eu preferi não fazer um discurso propriamente, mas talvez ter uma aproximação mais informal do tema que eu imagino que seja do interesse de todos, que é como se coloca o cenário internacional atual para questões de desenvolvimento, para questões de políticas de desenvolvimento econômico e social, dando, evidentemente, uma característica, uma visão um pouco mais enviesada para o lado econômico e comercial, até por formação, pela minha trajetória de carreira, meu cargo atual e meu cargo futuro também. E eu começaria essa conversa com vocês dizendo que, pelo menos do ponto de vista de economia, de comércio, de políticas de investimento, o ano de 2008 ainda é a referência. A grande crise econômica que nós tivemos a partir de 2008 e que ainda se arrasta até hoje é a referência. O que significa que nós temos aqui cinco anos de 2008 para cá, mas que são cinco anos importantíssimos, porque o cenário internacional viveu e experimentou mudanças extraordinárias do ponto de vista não só econômico comercial, mas político também. eu abordaria quatro vertentes que eu acho que são quatro vertentes importantes e principais, aquelas mais centrais. A primeira delas é que o quadro econômico ele é muito mais instável, ele é muito mais delicado, muito mais sensível do que ele era antes de 2008. Do ponto de vista estritamente comercial, mas eu garanto que não vou aqui entrar em detalhes de comércio, não é isso que eu vou fazer, mas é importante notar que o protecionismo voltou um pouco, e ele voltou de uma maneira muito mais sofisticada, ele não é mais aquele protecionismo tradicional, de tarifa mais alta, que o país chega lá e aumenta a tarifa, ou o protecionismo de subsídio de exportação, ou o protecionismo com restrições quantitativas, vou importar só uma determinada quantidade de um produto, por quê? Até porque a OMC não permite mais isso, e são maneiras muito abertas, muito fáceis de ser flagradas e questionadas na OMC, o que poderia levar a sanções comerciais, coisas desse tipo. Hoje, o protecionismo é muito mais sofisticado, ele é muito mais difícil de ser detectado ou de ser apontado como protecionismo, por exemplo, com políticas estatais de apoio a setores fragilizados, durante a própria crise nós vimos investimentos extraordinários, contribuições do Estado na área, por exemplo, do sistema financeiro, ou do setor automotivo de determinados países, de países, sobretudo aqueles que têm recursos para bancar e para botar dinheiro nessas áreas. Subsídios domésticos que também não podem ser questionados, você tem que provar que houve prejuízo, tem que provar que houve dano, é mais sofisticado. Então, o mundo comercial, o mundo econômico ficou mais incerto e os países que têm mais facilidade, mais recursos para apoiar as suas empresas, apoiar a criação de empregos por via de compra de produto nacional, eles estão agindo nessa direção. Nós não podemos nos ilusir achando que o protecionismo tradicional é o único protecionismo que existe. Um outro ponto importante do novo cenário são os fluxos fronteiriços, transfronteriços de capital. As novas tecnologias, o volume de capital que atravessa fronteiras no mercado atual é infinitamente maior do que era há 10, 15, 20 anos atrás. O que tem impactos importantes, primeiro, os volumes são sem precedentes, como eu disse. Em segundo lugar, apesar da crise de 2008, pouco se mudou em termos de monitoramento, pouco se mudou em termos de governança financeira. O mundo continua tão desregulado quanto era antes de 2008. A crise de 2008 se repetiu hoje, pode se repetir, não tem nenhum tipo de mecanismo de detectação prematura de desequilíbrios, por exemplo, não tem nenhuma governança supranacional, o mundo continua, vamos dizer assim, desgovernado do ponto de vista estritamente financeiro. Nessa área, pouco ou nada mudou. Uma outra coisa importante, outro fenômeno importante, os países desenvolvidos estão crescendo mais devagar, eles estão desacelerados, são países países que têm claramente a percepção de que a superação da crise de 2008 não vai ser rápida, vai ser lenta, vai ser gradual, vai ser progressiva, vai demorar. E vai demorar em um quadro de desemprego alto, o que exacerba muito a sensibilidade política da realidade econômica desses países. Nós não podemos ignorar isso, isso é um quadro que nesses países países é de absoluta prioridade política, não vai mudar, e não vai mudar nos próximos anos. A crise orçamentária na zona do euro, a crise política, tudo isso é um quadro que leva a uma incerteza econômica e política mundial enorme que acontece junto com outro fenômeno, que é o último fenômeno que eu levantaria, que é o surgimento dos países emergentes. E quando se fala de países emergentes, se você pegar um círculo imediato, você pegaria Brasil, Rússia, China, Índia, são os quatro centrais. Mas tem outros que podem entrar aí, Turquia, pode entrar Indonésia, os países asiáticos de uma maneira geral, você pode pegar Egito, tem vários, África do Sul, tem outros países que poderiam entrar nessa classificação de países emergentes. Mas quando se fala no mundo, pelo menos claramente em Genebra, países emergentes, esses quatro estão seguramente parte do grupo. Como que esses países são percebidos? Sobretudo nos países desenvolvidos e nos mecanismos de governança global. Primeiro, são países que foram muito resilientes no momento da crise. Quer dizer, durante a crise, quem cresceu? Quem cresceu foram os países emergentes, todo mundo mais entrou em recessão ou estagnação. Isso foi um sinal extraordinário, foi um sinal novo, eu acho, na mentalidade da política global. são países que até hoje têm taxas de crescimento mais altas do que os países desenvolvidos. O que as pessoas até diriam, mas sempre foi assim, eu falei, não, mas não era tão assim, porque em momentos de crise, as taxas de crescimento desses países caíam muito aceleradamente. Não foi o que aconteceu agora, esse é um fato novo. As moedas são valorizadas, isso também não é uma coisa que passa despercebida. Eu sei que há um impacto negativo em países como o Brasil, por exemplo, que viveram com sobrevalorização, estão vivendo ainda com certa sobrevalorização da moeda, mas isso também é um sinal de vigor político e de vigor econômico. Isso não passa despercebido mais uma vez. São países que viraram grandes investidores. O estoque de investimentos da China no mundo hoje é de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Não é pouca coisa. As companhias dos países emergentes são mais visíveis, elas cresceram. em 1990, 4% apenas das empresas que faziam parte da lista do Fortune Global, 500, das 500 maiores empresas do mundo, 4% eram dos países do Sul. Hoje, são 22% que vêm de países do Sul. Hoje, uma em cada quatro transnacionais são sediadas em países do Sul. Quais são as consequências disso? De todo esse quadro que eu desenhei até agora. Em primeiro lugar, os países emergentes não são mais vistos como países em desenvolvimento propriamente dito. Então, se antes havia algum tipo de, vamos dizer assim, disposição inicial de ajudar, essa disposição mudou. Não é mais assim. Esses países não são países que, vamos dizer assim, merecem ajuda. Esses são países que têm que contribuir. Mudou completamente. Então, nós não somos mais um foco de assistência, nós somos um foco de contribuição. Isso muda completamente a mentalidade, a maneira de interação entre os grandes atores no cenário internacional. Como é que nós ajudamos? Do ponto de vista de certos países, é abrindo os nossos mercados, comprando mais, aumentando o consumo doméstico para trazer, para fazer o crescimento dos países que estão com um crescimento desacelerado, os países, portanto, do norte. Compartilhando responsabilidades nos foros de governança global, na área econômica, no G20, no FMI, na OMC, mas como? Não questionando, não criando formas diferentes de desenvolvimento, mas participando com atividades econômicas que comprem, que gerem, estimulem o crescimento global. Essa é a lógica, pelo menos, que se vê hoje nesses países. Então, uma grande pergunta que se coloca é, esses países emergentes, esse mundo de desenvolvimento, é um mundo de desenvolvimento que está se agregando ao mundo desenvolvido ou ele está criando um contraponto ao mundo desenvolvido? Ele é um mundo de desenvolvimento independente, ele está criando novas formas, novas maneiras de desenvolvimento econômico. Essa é uma pergunta que se coloca. por exemplo, esses países, eles vão hospedar investimentos dos países ricos ou eles vão criar empresas, vão criar formas de produção que vão competir com os países tradicionalmente desenvolvidos, industrializados? Então, a conclusão disso tudo é que o cenário é de grandes incertezas e os países emergentes são uma dessas peças centrais na determinação do futuro da governança global. O que isso tudo significa para o Brasil e para países em desenvolvimento, para os países emergentes e para as políticas de desenvolvimento econômico e social? Acho que esse é que é o ponto central da conversa. A primeira constatação é que o espaço de negociação se estreitou em qualquer foro internacional. Nós temos mais voz? Sim, nós temos mais voz, mas para qualquer concessão que nós peçamos, nós vamos receber do outro lado da mesa um pedido de esforço correspondente ou até desproporcionalmente maior. Nós estamos agora em negociações entre pares, essa é a realidade. Se essa paridade é real ou percebida, não é tão importante. O importante é que a conversa se dá entre pares, é a maneira como está sendo conduzida. Segunda coisa importante, alianças com os países em desenvolvimento, com os emergentes, é cada vez mais importante, é muito mais importante seguramente do que era antes da crise de 2008. Os BRICS, os BRICS são uma peça importante, mas é um grupo que ainda não está maduro, não é um grupo que está pronto para de maneira coordenada, ágil, rápida, atuar em todos os fóruns de governança global. Mas precisa se articular isso, precisa se ter um pouco mais de pensamento estratégico na conversa entre os BRICS. Outros países em desenvolvimento, como eu já disse, Indonésia, Turquia, Egito, outros, não podem ser ignorados, nós temos que ter presente que esses países são parte importante na articulação das políticas estratégicas de desenvolvimento econômico e social. A cooperação sul-sul, cooperação técnica, cooperação técnica não é só cooperação técnica, ela é solidariedade, ela é articulação política, nós não podemos ignorar esse lado. É um lado que eu sei que a presidenta Dilma está pensando nisso, tem ideias, ideias importantes e que devem amadurecer no curto prazo. O cenário econômico-comercial, essa última ponta, essa última ponderação que eu faria, ele tem repercussões na área que seria naturalmente, estritamente política. Por exemplo, direitos humanos. Vamos falar de direitos humanos. Direitos humanos, você fala de níveis salariais, você fala de custos sociais e laborais, você fala de condições de trabalho, você fala de legislação e direitos de trabalhador. Tudo isso tem impacto em competitividade e não devemos nos iludir. Essa discussão vai estar pautada por todo aquele cenário que eu mencionei antes que é da emergência de novos focos de propulsão da economia mundial. Outro ponto, meio ambiente. Atividades econômicas sujeitas a padrões horizontais e globalizados. O que isso significa? É uma discussão absolutamente legítima se falar de meio ambiente. E como que a produção em um determinado país afeta o meio ambiente que não está restrito apenas àquele país. Ele é globalizado. A discussão é legítima, mas essa discussão tende a desandar muito rapidamente para manobras, protecionismos e de fechamento comercial, às vezes até xenófobas. Então, vejamos, por exemplo, definição de padrões ambientais na produção, questão de emissões de carbono, emissão de poluentes. Tudo isso tem um impacto na competitividade entre os países. E a ideia de que um país em desenvolvimento poderia ter uma margem maior de atuação está perdendo espaço. O controle de matrizes energéticas, também forçando custos de produção na área energética de maneira desproporcional à capacidade dos países em desenvolvimento, fazerem os ajustes rápidos. Ajustes de fronteira, aplicando sobre taxas, por exemplo, que tendem a igualar ou procurar igualar condições de competitividade, ou pior ainda, impor de fora para dentro padrões de comportamento teoricamente mais saudáveis nos países em desenvolvimento. Os conceitos de economia verde, que são conceitos que podem conflitar com a economia sustentável. A turma da área ambiental sabe perfeitamente do que eu estou falando, não é a hora de falar sobre isso aqui. Tudo isso para dar uma mensagem aos senhores de que os emergentes são um dos principais focos de atenção no cenário internacional, que as políticas públicas de desenvolvimento econômico e social vão ser acompanhadas muito de perto, que essas incertezas vão levar a instabilidade nos foros de governança global, que o mundo, em suma, é menos acolhedor hoje para as questões de desenvolvimento. Eu acho que essa é a conclusão que eu tiraria olhando para o cenário global. O que isso significa? Significa que o trabalho de foros como este Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social é importantíssimo para enquadrar as questões de desenvolvimento num contexto mais humano, num contexto mais social e menos num contexto estritamente político e econômico. Eu acho que é isso que é o grande desafio. Eu fico muito feliz em ver que vocês estão trabalhando nisso com afinco, trabalhando com sabedoria e espero que o trabalho de todos vocês leve a um mundo cada vez mais justo, mais sensível às questões de desenvolvimento. Muito obrigado a todos. Obrigado, embaixador Roberto Azevedo. Com isso, fechamos essa mesa sobre transformações no contexto global e desafios para a governança. Acho que poderemos dar um intervalo agora para a próxima mesa. só um minutinho. Você acompanha do Palácio do Itamaraty, e o Seminário Internacional sobre Desenvolvimento. Esse seminário marca os 10 anos de criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O Conselho foi instituído para assessorar a Presidência da República na formulação de políticas e diretrizes específicas, auxiliando na apreciação de propostas de reformas estruturais e de desenvolvimento econômico e social. A intenção, então, é ter um diálogo entre o governo e a sociedade. Durante o seminário, os conselheiros debatem as transformações no contexto global e os desafios para a governança. Então, vamos fazer um intervalo posteriormente, gostaria de convidar o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, para começar a mesa sobre as novas transformações brasileiras. Como eu disse, essa agenda de saúde e aí, vista as contribuições da educação em relação à saúde, no caso da fala do ministro Aloysio Mercadante, é um dos grandes desafios que temos pela frente. então, por favor, ministro. Bom dia a todos, a todas. É uma honra, um prazer muito grande participar de mais essa reunião do Conselho de Envolvimento Econômico e Social do país. Eu trouxe uma apresentação que eu acho que ajuda a organizar um pouco o debate e o nosso foco. A presidenta lançou cinco pactos, um específico para a educação que não nasceu nas ruas nem no parlamento, nasceu da iniciativa da presidente e ela, inclusive, colocou na última reunião do Conselho que era vincular 100% dos royalties do país para a educação. Ela cumpriu integralmente essa bandeira, encaminhou um projeto para a Câmara dos Deputados, o primeiro não foi aprovado, depois de todo esse processo de mobilização foi aprovado na forma de 75% para a educação e 25% para a saúde. Falta ainda uma votação final, mas qualquer que seja o resultado, eu acho que é uma grande vitória do Brasil a vinculação integral dos recursos da educação para a educação de uma riqueza que é não renovável para as futuras gerações. Ela colocou 100% dos royalties da União e uma parte dos royalties de estados e municípios que não podia retroagir estão vinculados agora à educação. Royalties do em terra e mar, pré-sal, pós-sal, totalmente vinculados, o que eu acho que é uma grande contribuição histórica que nós deixaremos para o futuro. Na área da saúde, que era um segundo pacto, o nosso diagnóstico é o seguinte e é a partir desse diagnóstico que foram tomadas algumas medidas absolutamente estratégicas para o país e igualmente polêmicas. E é um debate que vale a pena o Brasil percorrer para melhorar a qualidade do serviço de saúde. Então, a primeira informação que eu queria dar é essa. Nós tivemos, em cima são os ingressantes, em amarelo são os concluintes. Nós temos hoje, avançamos bastante nessa década, tanto, praticamente dobramos o número de ingressantes e avançamos de forma importante no número de concluintes. Nós formamos em 2011 14.634 médicos. Próximo. No entanto, sobre qualquer parâmetro que a gente analise, faltam médicos no Brasil. Há um argumento recorrente que diz o seguinte, não, o Brasil é o segundo país que tem mais faculdade de medicina. É verdade, as nossas faculdades têm um número de alunos relativamente pequeno quando comparado com outros países. Mas o que nós temos que usar são os dados da Organização Mundial de Saúde? Então, quando a gente olha ingressantes por 10 mil habitantes, o Brasil tem 0,8, Estados Unidos 1,5, Inglaterra 1,5, Austrália 1,4, e o Canadá, que importa médicos, tem 0,8. Lembrando que nos Estados Unidos 25% dos médicos são estrangeiros. Na Inglaterra, 37% dos médicos são estrangeiros. E no Brasil, 1,7% dos médicos são estrangeiros, diplomados no exterior. Quando a gente olha médicos por mil habitantes, o Brasil tem 1,8, alguns países da América Latina estão numa situação inferior ao Brasil, mas dali para frente, México, Canadá, e principalmente países como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Argentina, Portugal, Uruguai, Espanha, tem o dobro do Brasil. Então, seja o número de médicos trabalhando, seja do ponto de vista de vagas para a medicina, o Brasil está abaixo do seu padrão de PIB per capita de qualquer outro critério de desenvolvimento. E 58% da população trabalha de pé do Marcelo Neri, a avaliação é que faltam médicos, esse é o principal problema do sistema de saúde no país. Próximo. Quando a gente olha a distribuição dos médicos no Brasil, vocês vejam que o vermelho é o número de médicos por mil habitantes, tirando Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo, e Rio Grande do Sul, que estão acima da média, todos os outros países estão bem abaixo e alguns no limite muito crítico em relação ao número de médicos. Em relação ao número de vagas, nós temos, à direita, os Estados que têm maior vaga, à esquerda, os Estados que não têm. Bahia, Maranhão, Alagoas, Amapá, Goiás, Pará, tem uma situação muito crítica em relação ao número de ofertas de vagas de medicina. Então, nós temos que expandir, induzir a oferta onde há campo de prática da medicina e ter uma política pública de melhor distribuir os médicos no Brasil, porque eles estão muito concentrados aonde está o grande mercado da medicina, que são as grandes cidades, os Estados que têm maior renda per capita. Próximo. E nós temos uma situação no país que 700 municípios não têm um médico residente. Um médico. E 1.900 municípios têm um médico para 3 mil habitantes, que é considerado um padrão absolutamente crítico em relação ao serviço profissional da medicina. Próximo. Nós temos dois caminhos para melhorar a oferta de médicos. O primeiro é o Revalida. É um exame que o MEC faz, vai fazer agora. Qualquer médico estrangeiro que queira vir para o Brasil, a LDB estabelece que o diploma tem que ser reconhecido pelas universidades públicas. Então, todas as universidades federais fazem o exame e nós queremos exigir nesse exame nem mais nem menos daquilo que é exigido dos estudantes de medicina no Brasil. Mas se ele quiser trabalhar no Brasil, ele vai ter que fazer o exame. A segunda opção é o programa Mais Médicos, que é trazer médicos, o Padilha vai explicar isso em detalhe, para essas áreas críticas nas condições que o Ministério da Saúde está desenvolvendo. Próximo, por favor. Esse é o estudo que nós fizemos junto com o Ministério da Saúde e o MEC, porque a segunda medida que nós estamos fazendo, além de chamar o médico brasileiro, não tem médico brasileiro, vai trazer o estrangeiro, nós estamos criando um segundo ciclo de formação. O que que é esse segundo ciclo de formação? É um segundo ciclo que o médico vai fazer em serviço, é uma política de formação dos médicos que o Conselho Nacional de Educação irá debater, ele terá um segundo ciclo de formação em serviço no Sistema Único de Saúde. É uma iniciativa inédita, é uma coisa específica do Brasil? Não, absolutamente não é uma iniciativa do Brasil. Estados Unidos tem oito anos para formar médico, África do Sul tem um ano de estágio compulsório, oito anos, Cuba tem dois anos de estágio compulsório, Portugal tem dois anos, Bélgica um ano, Coreia do Sul um ano, México um ano, Reino Unido dois anos, Rússia dois anos, Suécia um ano, Grécia um ano, Chile dois anos, França um ano. Então, vários países têm exatamente esta política que nós estamos construindo no Brasil, já fazem isso. E países que têm um padrão de formação e de serviço em medicina que são referências internacionais, a Inglaterra que nós estamos tomando como a principal referência tem o melhor serviço público de saúde, a melhor cobertura de saúde pública, exemplo do nosso sistema que é bastante generoso e solidário. Próximo. Então, o que é que vai ser esse segundo ciclo? Qual é a proposta? Passaria a ser um componente curricular obrigatório para os estudantes que entram em 2015, portanto, eles farão isso em 2021, nós temos muito tempo para construir esse caminho. Atuação na rede básica e urgência e emergência, o professor Adib Jatene sempre defendeu essa visão, ele disse que nós temos que formar um médico, hoje, por sinal, temos reunião com ele com a Comissão de Especialistas do Médico, nós temos que formar médicos que sejam especialistas no ser humano, tem que ter uma visão integral do ser humano e quem faz isso é o SUS, é a atenção básica, é cuidar da saúde, não é só um médico de hospital que vai cuidar do hospital. O pagamento de bolsa de estudos vai ser feito por esses médicos durante todo o processo de estágio, o estudante terá uma supervisão acadêmica, portanto, esses médicos, eles não vão para o interior, eles vão se formar no entorno da faculdade onde eles estão cursando, é parte de uma política educacional de formação do médico, eles vão ter a supervisão acadêmica e a preceptoria junto ao sistema único de saúde que são os profissionais de saúde que vão acompanhá-los. Portanto, vai ser sempre na região próxima a qual o curso deles se desenvolve. E pode ser aproveitado, isso nós fizemos uma reunião hoje com todos os diretores de faculdade de medicina, tiramos uma, das federais, tiramos uma comissão de 11 diretores para aprimorar a proposta, uma das condições importantes para nós motivarmos estudantes nessa direção é que esse segundo ciclo seja vinculado à residência médica, que é uma das grandes aspirações dos estudantes de medicina aonde eles se especializam, principalmente na atenção básica. Próximo. Então, quais são as condições para aprovação desse projeto? Nós temos 120 dias para discutir no Congresso, tem muito tempo para discutir, amadurecer, incorporar contribuições, mas vamos ter um rico debate no Congresso Nacional. Depois, temos seis meses no Conselho Nacional de Educação, que é quem organiza esse currículo, articula esse segundo ciclo com o primeiro ciclo e fará os ajustes necessários, ouvindo todo mundo acadêmico, os especialistas, são seis meses no Conselho Nacional de Educação. E temos sete anos para implantar a medida a partir de 2021. Próximo. Paralelamente, o que é que nós estamos fazendo? se nós temos uma baixa oferta de médicos. Nós estamos ampliando as vagas de medicina. A nossa perspectiva é até 2017 criarmos 11.447 novas vagas. Nas universidades federais, 3.600 e meta, porque eu vou explicar como é que vai funcionar, 7.832 nas universidades particulares. Então, em 2013, 2014, nós teríamos aí 7.000 vagas sendo criadas. Próximo. como é que vai ser a expansão no setor privado? Primeiro, nós fechamos o protocolo. Não são mais as instituições que apresentam propostas de expansão. Por quê? Porque estava concentrado, nós só temos faculdade de medicina em 57 municípios. E havia uma canibalização da rede de formação, da rede do SUS, onde você forma na experiência prática os estudantes. Então, nós vamos expandir agora para 60 novos municípios, basicamente, onde existem condições de expansão. Quais são as condições? Mínimo de 5 leitos SUS, que tenham 3 estudantes para cada equipe de atenção básica, que existam urgência e emergência, pronto-socorro, que existam pelo menos 3 programas de residência médica nas áreas mais críticas, que são cirurgia geral, ginecologia, obstetícia, pediatria, medicina de família e comunidade. Então, essas são as áreas mais críticas e nós vamos expandir a residência, que é uma das grandes demandas também do setor. Próximo. As instituições vão se credenciar pelo seu histórico de excelência, pela experiência acadêmica de atuação na área, pela experiência de gestão e saúde, as instituições particulares. E vai ser feito o edital público. Quem tiver a melhor infraestrutura, o melhor corpo docente, quem oferecer a menor tarifa para o estudante e mais investimento na rede SUS, vai implantar o curso. portanto, é uma coisa totalmente transparente, de licitação, de eficiência, dos melhores projetos, mas o Estado vai induzir a expansão aonde há campo de prática de medicina. Não pode ser simplesmente uma lógica de mercado, de concentrar em alguns poucos municípios que nós já estamos canibalizando os leitos hospitalares e a formação. Então, é dar qualidade à formação e induzir o setor privado para esses espaços que nós temos total segurança que teremos um grande campo de prática para os futuros médicos. E os critérios econômicos é esse, menor valor da semestralidade e maior contrapartida de investimento no sistema único. Esses serão os editais públicos. Próximo. E na residência, nós estamos criando 12.372 vagas, que é a grande demanda dos médicos, mais vagas para a residência, portanto, o programa vem junto com a expansão da residência e estamos criando a Bolsa Preceptoria para que os profissionais do SUS, que acolhem esses estudantes, recebam uma Bolsa e façam isso motivados profissionalmente e aprimorem a formação dos futuros médicos brasileiros. Próximo. Por último, eu quero levantar uma questão. O debate sobre dois anos de formação complementar que existe em pelo menos 13 países que nós demonstramos aqui, existe um programa similar e que o artigo dos entros da Constituição, inciso 3, estabelece que compete ao SUS a formação dos seus recursos humanos, portanto, tem amparo constitucional na nossa visão e não é serviço civil obrigatório, é formação, é o segundo ciclo da formação que é a proposta do governo, tem gerado um debate bastante intenso. O mesmo debate que nós tivemos como criando o ProUni. Quando nós criamos o ProUni houve uma imensa resistência, inclusive a ação de inconstitucionalidade no Supremo e diziam que não era possível que ia comprometer a qualidade. Está aqui o Trevisan que tem liderança nessa área e sabe que os alunos do ProUni hoje têm um desempenho muito próximo aos demais alunos que estão na rede privada. 1 milhão e 200 mil vagas nós criamos. Quando nós fizemos o Enem a resistência foi a mesma, porque a indústria de vestibular não queria, quem tinha dinheiro não queria, porque pode pagar vários vestibulares e pegar o avião e fazer em 10 estados o curso de medicina e o Enem dava oportunidade pelo mérito. O aluno pega a nota dele e senta no computador, hoje ele tem 4 mil cursos para escolher. E os pobres têm o mesmo direito de quem tem renda e quem não tem renda. E hoje temos 7 milhões e 600 mil inscritos no Enem, apesar de todo o combate que nós tivemos. A política de cotas, que também havia uma grande resistência, nós temos, foram 13 anos de debate, os alunos cotistas estão tendo praticamente o mesmo desempenho no vestibular, dos alunos não cotistas. Por quê? Porque 88%, 88% dos estudantes da rede pública, do ensino médio, são estudantes da rede pública. A meta de chegarmos a 50%, com tutoria, com bolsa de permanência, é fundamental para a baixa renda, porque só 0,5% dos 20% mais pobres desse país têm título de ensino superior. E dos 20% mais ricos, 47% têm título superior. E a cota racial, por quê? Vou dar só um dado. Há 12 anos atrás, 2% dos negros, 2% tinham curso superior ou estavam na universidade. E eles são 51% da população brasileira. Então, a política de cotas é uma forma de uma ação afirmativa para valorizar a rede pública e para nós contribuímos, para criarmos mais oportunidade, mais acesso ao espaço público de formação. E o espaço privado continua com seus critérios de seleção. E o FIES, essa bolsa de estudo que nós estamos chegando a quase um milhão de estudantes. Nós temos 24 mil estudantes de medicina que recebem a bolsa do FIES. E a pergunta que eu termino é a seguinte, por que é que não houve esse debate quando a bolsa do FIES exige o seguinte, o aluno do FIES, que é um aluno pobre e carente, que só tem como fazer medicina se pegar um financiamento que a família não tem recursos. Para ele pagar esse financiamento, ele tem que trabalhar oito anos no SUS. Oito anos. e não houve um artigo, uma crítica, uma emenda. Eu vou dizer por quê, porque são pobres. Muito obrigado. Obrigado, ministro Mercadante. Convidamos o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria saudar a todos em nome do secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ministro Marcelo Neri. Dar um grande abraço em cada um dos conselheiros, das conselheiras aqui. Dizer que estou com muita alegria voltando aqui, Trevisan, regar um pouco o nosso pé de jabuticaba, que é como nós falávamos, como o presidente Lula falava, a dona Marisa também, ao longo da construção do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ao qual servi como ministro das Relações Institucionais. Dizer que acho que podemos fazer esse debate, eu, ministro Aluísio Mercadante, expor para os conselheiros esse conjunto de pactos, sobretudo o pacto da saúde, nesse espaço do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Eu acho que é um espaço muito positivo para que esse debate possa acontecer. O ministro Marcelo Neri sabe que eu, inclusive, tinha solicitado, se não tivesse esse momento formal do plano do Conselho, eu havia solicitado, já que a gente pudesse fazer uma apresentação, uma conversa, como sempre é o costume do Conselho, sobre esse tema. Tenho até uma apresentação aqui, mas o ministro Mercadante já falou de vários dos dados, foi distribuída para todos os conselheiros também, então, vou mais fazer uma conversa sobre pontos e aspectos, eu acho que são fundamentais no debate do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social sobre esse tema do pacto da saúde. O primeiro é relembrarmos um pouco a agenda que esse Conselho construiu para o novo ciclo histórico do desenvolvimento do país. Nós debatemos com o conjunto da sociedade, esse Conselho levantou um conjunto de pontos estratégicos para o país, nunca me esqueço que o primeiro ponto era o tema da educação, os novos horizontes da educação, o segundo fortalecimento, uma reforma do Estado, não só para garantir maior crescimento econômico, mas também melhoria dos serviços públicos, o terceiro ponto era a transição para a economia do conhecimento e quero dizer que esses três temas centrais do Conselho, o quarto era, já se proteção social e trabalho decente, esses quatro pontos centrais tem relação direta com esse pacto da saúde que nós estamos apresentando para o país, porque nenhuma nação do mundo que se tornou rica, se tornou rica sem ter um forte setor industrial, um complexo industrial da saúde, uma base produtiva de medicamentos, insumos, vacinas e serviços no campo da saúde e vocês sabem que a área da saúde, está aqui o Glau Carbix, diretor da FINEP, que com Inova Saúde lançou e ficou impressionado com o retorno do setor industrial e do complexo da saúde sobre as propósitos do Inova Saúde, a área da saúde representa 30% do esforço de inovação tecnológica no nosso país. A área da saúde também é decisiva para um conjunto de políticas públicas no nosso país e nós estamos num momento histórico e decisivo da construção do SUS. Estou vendo vários representantes internacionais aqui, o mesmo momento que outros países que construíram, buscaram construir sistemas nacionais públicos universais tiveram que enfrentar em algum momento. Que para você oferecer saúde pública de qualidade, você tem que ter estratégias que garantam financiamento estável, permanente, o Brasil aumentou em quatro vezes o investimento per capita em saúde nos últimos dez anos, mas nós precisamos ter o compromisso de continuar ampliando cada vez mais esse investimento per capita, estamos muito distante ainda de outros países do mundo. Você precisa ter estruturas e instrumentos de gestão que possam dar conta de oferecer uma saúde de qualidade e tem aqui vários conselheiros que têm contribuído muito conosco, o conselheiro Gerdau tem contribuído muito conosco num processo de aprimoramento de gestão do Ministério da Saúde. Você tem que ter uma base produtiva industrial de serviços que produzam equipamentos, medicamentos, inovação tecnológica do país. A gente só pode oferecer hoje o calendário mais amplo de vacinação que tem no mundo da área pública porque 96% das vacinas nós produzimos hoje no país gerando pesquisa, conhecimento, inovação tecnológica. Agora, a saúde não se faz sem profissionais de qualidade. Um hospital bem estruturado, equipado, uma unidade de saúde sem médico é como se fosse um hotel, um hotel de luxo, não oferece nada. Às vezes, uma pequena unidade de saúde fluvial como as unidades de saúde fluviais que nós estamos construindo lá no interior da Amazônia, tem a nossa conselheira Amazônia daqui, se tiver médico, se tiver profissionais comprometidos com qualidade que conheçam a realidade, faz a diferença e salva mais vidas. E por que que a oferta de profissionais, sobretudo o profissional médico, é crítica? E as decisões que nós temos que tomar são imediatas. Porque financiamento, o esforço que a gente faz no ano de aumentar o orçamento já tem impacto no próximo. Gestão, medidas que nós possamos tomar podem ter impactos imediatos. Nosso trabalho de gestão em relação à compra de medicamentos do Ministério da Saúde economizou, nesses dois anos e meio, 2,9 bilhões de reais, que foi o que permitiu sem aporte novo de recurso, ampliar de 500 para 800 tipos de medicamentos, incorporar novos tratamentos para o câncer. O esforço na base produtiva de equipamentos, insumos, enquanto você não produz no país, você consegue importar, transferir tecnologia. Agora, as decisões sobre a formação de um profissional médico que nós estamos tomando aqui hoje, vão demorar 6, 7, 8, 9 anos para ter impacto, para que a gente tenha resultado. E esse conselho é um espaço privilegiado para fazer esse debate. Sabe por quê, querido Trabuco? Porque esse conselho foi um instrumento que a sociedade brasileira construiu, que o governo brasileiro construiu, para a gente reunir numa mesma sala interesses específicos de empresários, de universitários, de representantes das instituições, de movimentos, de trabalhadores, dos sindicatos, onde não cabe nesse conselho interesses que não sejam consensuais para o futuro do país. Interesse específico corporativo de uma categoria, de uma reserva de mercado, de um interesse menor do que o interesse para o conjunto da população, não cabe na construção desse conselho. Por isso que esse conselho é um espaço privilegiado para fazer esse debate. Porque só se faz o debate em que o número de médicos do país, a distribuição dos médicos no país, aonde que tem que ir esses médicos, quais são as especialidades que têm que ser movidas única e exclusivamente, não é isso, professor Campolina, pelos interesses de saúde da nossa população, só se faz esse debate quando se coloca em segundo plano os interesses corporativos. Nós estamos enfrentando alguns tabus que existiam no país. Esse conselho já ajudou a quebrar alguns tabus. um tabu de que sobrava médico no país, que tinha muito médico, que o problema era a distribuição. O ministro Aluís Mercadante já mostrou dados muito concretos que quando a gente compara o Brasil com qualquer outro país do mundo que construiu sistemas nacionais públicos, nós estamos muito abaixo no número de médicos. Não estou falando da Espanha e Portugal que tem quatro médicos por mil habitantes, estou falando da Argentina e do Uruguai que está aqui do lado, que tem mais de três médicos por mil habitantes. Se nós tivéssemos que ter hoje no Brasil a mesma quantidade de médicos que tem a Argentina e o Uruguai comparava a nossa população, a gente teria que ter mais 400 mil médicos no Brasil, quase dobrar o número de médicos que nós temos no nosso país hoje. Segundo, temos poucos e são mal distribuídos. Dos estados da federação, 22 deles estão abaixo do que a média nacional de 1,8 médicos por mil habitantes que já é baixa. Cinco deles estão no que a OMS classifica como alta escassez de médicos, que é ter menos de um médico por mil habitantes. Mesmo dentro do estado, a distribuição também não é igual. No meu estado, São Paulo, quando a gente pega as 16 regiões de saúde do estado de São Paulo, apenas cinco delas tem mais do que dois médicos por mil habitantes. A capital, a cidade de Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e a Baixada Santista. Todas as 11 e outras regiões tem menos do que 1,9 médicos por mil habitantes. Então, nós temos poucos médicos mal distribuídos. E nós não formamos ao longo dos últimos anos os especialistas que nós precisávamos formar. Trabuco, está aqui? E acompanha muito a saúde suplementar. Não é só os hospitais públicos que estão precisando de médicos especialistas. A saúde suplementar também. Nós fizemos uma pesquisa, o professor Campolina Sábia, do Observatório de Recursos Humanos que nós montamos no Ministério da Saúde em parceria com a FMG, fez uma pesquisa com os hospitais no Brasil, mostrou que os hospitais públicos e privados hoje têm uma grande dificuldade de ter pediatra, anestesiologista, intensivista, médicos especialistas em tratamento do câncer, mesmo aonde tem estrutura consolidada e recursos. E a culpa não é dos médicos. A culpa não é dos médicos, é que nós temos um mercado extremamente aquecido no país que buscou ampliar os serviços de saúde. Não sei se todos viram, está nessa apresentação que eu passei para os senhores e senhoras, nesse domingo saiu a matéria, eu vou citar, porque não foi nem o Ministério que produziu esse número. Foi um jornal, a grande imprensa, que procurou dados internos do Ministério da Saúde e mostrou um número que caracteriza exatamente o que nós estamos falando. Nos últimos cinco anos, nós aumentamos em 70% o número de serviços de saúde no país. Nós aumentamos em 45% os equipamentos que dependem exclusivamente de médicos. Aumentamos em 17% o número de leitos do país. E aumentamos em apenas 14% o número de médicos do nosso país. Ou seja, nos últimos cinco anos, o investimento em infraestrutura que nós já fizemos já demanda mais médicos. Já se, nos últimos dez anos, você aqui é o representante dos trabalhadores aqui, nos últimos dez anos, nós geramos de primeiro emprego formal, carteira assinada, 143 mil primeiros empregos formais de carteira assinada para médico. Primeira vez que o médico tem a sua carteira assinada. E formamos 93 mil médicos nos últimos dez anos. Ou seja, nós geramos de primeiro emprego formal quase 50 mil a mais do que médicos que nós formamos. E só com os investimentos que nós temos, nós vamos gerar mais 35 mil postos de trabalhos médicos no nosso país. Então, esse é um tema central para um país que quer oferecer saúde de qualidade para toda a sua população. Naquilo que tem impacto, na importância de saúde e qualidade, quanto serviço público de qualidade, para promoção da cidadania, direito à cidadania, direito à vida, algo de direito fundamental para um país que nós queremos construir, mas também naquilo que tem impacto na economia. Quem é do setor de serviços, da indústria aqui, sabe o peso e a importância que a expansão dos serviços de saúde tem em ajudar a girar a economia, promover a inovação tecnológica, despertar uma indústria do conhecimento, a indústria dos serviços do nosso país. a expansão e a capilaridade que tem, o impacto que isso tem, inclusive, com o produto interno bruto do país. Então, esse é um tema central que nós estamos trazendo para o conjunto da sociedade. O Conselho nos ajuda a dirimir qualquer interesse específico, às vezes corporativo, que possa existir e ele não pode ficar acima do interesse coletivo do conjunto da sociedade brasileira. Para essas ações, além das ações que o ministro Alonso Mercadante já mostrou aqui, que é dar oportunidade para o jovem brasileiro, eu, quando entrei na faculdade de medicina, da minha turma de 90 alunos na Unicamp, só tinha um aluno negro e 10 que tinham feito escola pública. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, dar oportunidade para o jovem negro, para o jovem filho da classe média baixa, para o jovem filho do pobre da periferia do interior, para o jovem filho do trabalhador rural ter oportunidade de realizar os seus sonhos de medicina. Por isso que essa expansão de vagas que o ministro Alonso Mercadante mostrou aqui, depois está na apresentação detalhada para vocês, ela é focada em expandirmos vagas no interior do país, na periferia das grandes cidades, nas grandes regiões metropolitanas. Se a gente pega a cidade de Guarulhos, tem um milhão de habitantes, não tem uma vaga de medicina, de curso de medicina na cidade de Guarulhos. A cidade de Betim, na região metropolitana de Minas Gerais, só passou a ter curso de medicina nos últimos dois anos. Então, em primeiro lugar, dar oportunidade para o jovem brasileiro. Segundo, dar oportunidade para o médico que quer se especializar poder se formar como especialista. Terceiro, fazer uma profunda mudança na formação do profissional médico. Não é à toa, não é à toa que países europeus, como Inglaterra, Portugal, Espanha, todos os estados aqui, adotaram a ideia do segundo ciclo. Que um profissional, no final da sua formação, tem que ficar dois anos de forma permanente no serviço de saúde acompanhando os seus pacientes. Um médico que se forma hoje, ele nunca acompanhou uma gestante do começo ao fim da sua gravidez. Nunca. Porque ele faz estágios que são pontuais. Ele fica um mês no lugar, dois meses no lugar, três meses. Ele nunca teve oportunidade de acompanhar, Trevisan, um hipertenso durante mais de dois, três meses. Para saber que, quando muda o medicamento, tem reações, como é que você ajusta o medicamento. Ele nunca teve oportunidade de acompanhar uma pessoa que teve uma sequela de um acidente vascular cerebral, como que essa pessoa se recupera por seis, sete meses. E os contatos que eles têm com o paciente é na ótica sempre do especialista. O professor dele é um especialista que, às vezes, vê o paciente em pedaços e não o paciente de uma forma integral, como disse o ministro Aloysio Mercadante. Então, é também uma profunda mudança na forma de formação dos profissionais médicos no nosso país. E uma medida transitória, porque a população brasileira não pode esperar seis, sete, oito anos para todas as medidas que nós estamos tomando ter impacto de ofertar mais médicos no nosso país. Eu visito unidades de saúde em tudo quanto é lugar nesse país. Toda semana eu estou na unidade num hospital, nós estamos montando e estruturando hospitais de unidades de saúde prontos, equipados. E o que falta para ela funcionar é um médico para compor a equipe. Por isso, nós estamos fazendo o que outros países do mundo fazem. Primeiro, fazer uma chamada nacional, oferecendo para médicos brasileiros como prioridade, diretamente remunerados pelo Ministério da Saúde, para não ter preocupação e insegurança de que o município não irá remunerá-lo. Para que esses médicos brasileiros aceitem a proposta, a possibilidade de ir para a periferia das grandes cidades ou para o município interior. E caso não existam médicos brasileiros em número suficiente para ocupar essa vaga, nós chamaremos médicos estrangeiros também. Então, viu, Jacir, Bira, esses representantes aqui, Arthur Henrique, esse é um programa que não tira emprego de nenhum médico brasileiro. Pelo contrário, gera emprego para médico brasileiro. Porque a gente só vai chamar estrangeiro para uma vaga não ocupada por brasileiro e os investimentos de infraestrutura que nós estamos fazendo vai gerar até 2014 mais 35 mil postos de trabalho para médico no país, além do conjunto da equipe de enfermeiros, técnicos de enfermagem e outras profissões de saúde. Então, quero agradecer aqui a esse conselho e me colocar à disposição, viu, ministro Marcelo Nery, para que a gente possa ter outros momentos de debate e ouvir os conselheiros sobre esse tema da saúde. Um grande abraço a todos. na continuidade desse trabalho nós ouviremos agora as colocações dos conselheiros, de quatro conselheiros representantes do CDR, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social sobre os demais elementos da agenda de pactos propostas. Na nossa visão, isso é apenas o começo de uma discussão, uma discussão inaugural que será seguida pela formulação, formação de fóruns de desenvolvimento sobre esses pontos específicos no âmbito do Conselho e interface com os ministros das diversas áreas. Então, convido o conselheiro Sérgio Haddad para falar sobre as questões de educação. Muito bom dia. Alô? Muito bom dia a todos e a todas. Excelentíssima senhora presidente da República, demais autoridades, colegas do Conselho, senhoras e senhores. Se tem um tema que é consenso nesses dez anos de Conselho é o tema da educação. Dentro da diversidade de composição que nós temos no Conselho, a prioridade para a educação sempre foi colocada nos documentos, na agenda nacional, nos indicadores, no observatório da equidade, enfim, em todos os documentos produzidos, em todas as ações produzidas por esse Conselho. Esse é o primeiro consenso que nós temos produzido. E esse consenso é baseado em dois princípios. O primeiro deles é que a relação entre educação e desenvolvimento não se dá apenas sobre a ótica do desenvolvimento econômico. Há produção de mão de obra, há produção de pessoas que vão dirigir essa nação sob o ponto de vista econômico, ela é extremamente importante, mas nós sempre tratamos o tema da educação sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento político, portanto, da cidadania, do desenvolvimento social e cultural, portanto, a solidariedade, o respeito à diversidade, a luta contra a homofobia, contra o racismo, contra o machismo, enfim, contra todo tipo de desrespeito que a sociedade pode produzir, e esperamos que isto seja por muito pouco tempo, e sobre o ponto de vista do desenvolvimento ambiental, como já foi tratado aqui. Esse é um consenso, e os movimentos recentes da sociedade brasileira mostraram o quanto é importante o sistema público de ensino não ficar distante dessas diversas dimensões da cidadania e da luta por uma sociedade não justa. A segunda questão, que é consenso também, é considerar uma visão sistêmica da educação. Nós aqui, em todos os níveis e modalidades da educação infantil ao ensino superior, passando pela educação de jovens e adultos e pelo ensino técnico e profissionalizante, todos nós entendemos como dimensões complementares. Não podemos separar a formação geral da formação profissional. Todos nós sabemos que se queremos melhorar a escola pública, a escola de educação básica, temos que ter boas escolas de formação superior. todos nós sabemos que, para melhor desempenho de um aluno no ensino fundamental, é importante ter educação infantil e é importante aumentar a escolaridade dos pais, porque esses são dois importantes fatores que melhoram o desempenho das pessoas no ensino fundamental. Esses são princípios consensuados entre nós. nós reconhecemos que houve um esforço bastante grande de inclusão no sistema público de ensino nesses últimos anos. Mas sabemos que ainda é necessário um esforço maior, não só de inclusão, quanto de melhoria da qualidade. Todos nós sabemos que a quase universalização do acesso à entidade deve ser acompanhada pela ampliação da qualidade da escola pública, bem como pela ampliação do acesso à educação infantil, um dos fatores ainda pouco avançados sob o ponto de vista da inclusão, assim como o ensino médio. Portanto, temos que incluir nos próximos anos quase 5 milhões de pessoas na educação básica que vai da educação infantil até o ensino médio. Também é importante avançar sob o ponto de vista da equalização de oportunidades ao acesso à educação superior. e por aí quase 6 milhões de pessoas nos próximos anos também demandarão esta necessidade de formação superior. A educação profissional e tecnológica de grande importância também demanda uma quantidade significativa para a inclusão social e todos nós temos que estar bastante atentos a esta necessidade de avanço do número de vagas para isso. e o que é mais difícil e temos que considerar é que por todas as questões que nós já começamos ainda há um passivo que não é pequeno. Hoje temos 13 milhões de pessoas acima de 15 anos que não tem não sabem ler e escrever. 30 milhões de pessoas que não completaram os 4 anos do ensino fundamental e que portanto são considerados como analfabetos funcionais com mais de 15 anos. E essa imensa quantidade de pessoas apenas 2 milhões de pessoas estão hoje estudando nas escolas de educação de adultos. Portanto, o desafio não é pequeno e nós temos muito ainda o que avançar. mas para além da dimensão da qualidade e do aumento de vagas nós temos também mais 2 desafios que são extremamente importantes. A primeira delas já tocada aqui é sobre as desigualdades sociais e regionais fragadas em praticamente todos os indicadores de avaliação da educação que representam um forte obstáculo ao desenvolvimento econômico e humano na sociedade brasileira. Apesar do esforço já anunciado aqui e mostrado aqui pelo ministro Marcelo Nery ainda os índices de desigualdade são muito elevados no Brasil. e a educação não pode ser fator de reprodução dessas desigualdades. Ela deve ser um elemento fundante na superação das desigualdades oferecendo mais àqueles que têm menos. Por isso a necessidade de políticas afirmativas como bem disse aqui o ministro Mercadante. Essas políticas são essas políticas que fazem um recorte na vertical entre essas desigualdades e elevam as possibilidades de determinados setores que nunca tiveram acesso a poder ter a sua escolaridade básica. O segundo grande desafio reconhecido por nós diz respeito ao que nós consideramos importantíssimo sob o ponto de vista do Sistema Nacional de Educação. Temos que avançar do seu ponto de vista da corresponsabilidade da educação entre os diversos entes federados, entre os estados, entre os municípios e o governo da federação. O governo federal tem, de fato, um importante papel que é um papel de indução, mas sem os estados e os municípios nós vamos ter muita dificuldade de avançar sob o ponto de vista de uma educação de qualidade. Não é possível conviver, muitas vezes, no mesmo município com três níveis de escola, uma federal, uma estadual, uma municipal, cada uma com um sistema de carreira, cada um com um nível de salário, cada um com um currículo determinado. Temos que avançar sob o ponto de vista da construção de um sistema nacional de educação. Todos esses pontos, refletidos por consenso aqui no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, muitos deles foram debatidos e foram levados a constituir um plano nacional de educação, que plano esse que foi discutido nos diversos, nas diversas conferências municipais, estaduais, na Conferência Nacional de Educação, em que houve uma elevada participação da sociedade, não só de professores, mas de pais, de alunos, em todos os níveis da sociedade brasileira e que realmente está para ser votado há quase dois anos no Congresso Nacional e, infelizmente, estamos ainda na expectativa que isso possa ser votado para que a gente possa ter um plano a ser desenvolvido para os próximos dez anos no plano nacional de educação, existe aí os dez por cento do PIB na educação, mas não adianta apenas colocar os dez por cento se a gente não tem os recursos para financiar esta educação para os próximos dez anos. E é por isso que o Conselho tem consenso sobre a necessidade de ampliar os investimentos para a educação por meio de novas formas de financiamento, além do aumento da eficácia na aplicação dos recursos. Eu quero dizer que o Conselho, em junho de 2010, fez uma monção ao presidente da República, então, presidente Luiz Inácio da Silva, em relação ao fundo social do pré-sal. Naquela oportunidade, nesta monção, dizia, nós apresentávamos ao presidente da República, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da presidência da República, órgão representativo da sociedade brasileira, recomenda, vossa excelência, garantir prioridade para a educação na aplicação da receita oferida pelo fundo social em todos os seus níveis e modalidades, assegurando-se uma sólida educação infantil básica e superior. Nós já nos havíamos pronunciado sobre isso. E veio muito de encontro agora com a fala da senhora presidenta, que eu peço licença para reproduzir aqui, na fala na ação, que foi feita no dia 21 de junho passado, em que ela diz, o foco será, primeiro, a elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que privilegia o transporte coletivo. Segundo, a destinação de 100% dos recursos do petróleo para a educação. Terceiro, trazer de imediato milhares de médicos do exterior para ampliar o atendimento do sistema único de saúde e o SUS. Disse a nossa presidenta, na realidade, nós ampliamos bastante os gastos com saúde e educação e vamos ampliar cada vez mais. Confio que o Congresso Nacional aprovará o projeto que apresentei para que todos os royalties do petróleo sejam gastos exclusivamente na educação. Volta no dia 24 de junho a dizer, avançamos muito nas últimas décadas para reverter o atraso secular da nossa educação, mas agora precisamos, vou repetir, de mais recursos. O governo tem lutado junto com o Congresso Nacional para que 100% dos royalties do petróleo e 50% dos recursos do pré-sal serem recebidos pelas prefeituras, pelo governo federal, pelos municípios e parte da União, repito, sejam investidos na educação. Confio que os senhores congressistas aprovarão esse projeto que tramita no Legislativo com urgência constitucional. Para nós, o Conselho, senhora Presidente, nós estamos de acordo, estamos apoiando a sua luta por mais recursos para efetivar uma educação de qualidade para toda a população. A aprovação desses recursos, junto com a aprovação do Plano Nacional de Educação, pode conformar um verdadeiro pacto para a educação e é aquilo que a senhora pode contar com o papel do Conselho para que isso possa conseguir ser realizado no curto prazo. Muito obrigado. Agradeço a fala do conselheiro de Sérgio Haddad. Convido a conselheira Nair Goulart para falar sobre questões urbanas com ênfase em mobilidade urbana. Gostaria de fazer um agradecimento especial à conselheira pela coragem que a caracteriza. Na verdade, ela está substituindo a conselheira Tânia Bacelar, uma grande especialista, uma das maiores especialistas em mobilidade urbana, problemas urbanos, na verdade. E a conselheira Nair aceitou o desafio de representá-la aqui. Bom dia a todas, bom dia a todos. quero saudar a nossa presidenta Dilma Rousseff, todos os ministros que aqui estão nesta manhã, os conselheiros e conselheiras do nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e quero cumprimentar também os nossos convidados internacionais, representantes de vários conselhos da América Latina, do Caribe, de outros países europeus, e dizer que esta, bom, nós estamos completando dez anos do conselho. E eu vou aqui apresentar, na verdade, um pouco dessa discussão que nós já fizemos no conselho, mas também algumas ideias novas que a nossa conselheira Tânia Bacelar apresenta para que nós possamos refletir sobre a situação que nós estamos atravessando no Brasil. As transformações brasileiras recentes, a questão urbana e o desafio da mobilidade. Uma das questões mais difíceis de enfrentar no momento brasileiro atual é a pesada herança do processo de urbanização experimentado pelo Brasil no século XX. Uma urbanização rápida e muito intensa. Como pouquíssimos países do mundo experimentaram, que combinou as forças de expulsão da população rural do nosso país com as forças de atração das cidades, em especial em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, na porção que mais recebeu investimentos no país nos meados do século passado, mas que atingiu também as cidades Salvador, Recife, Fortaleza, Belém ou Manaus, nas regiões menos dinâmicas do país àquela época. Resultado, são as desigualdades sociais, imensas, marca central do nosso país. Ficaram mais evidentes em nossos grandes centros urbanos. Não é à toa que o Bolsa Família tem dois endereços principais. 55% dos recursos se destinam ao Nordeste, em especial o Nordeste Rural e 25% ao Sudeste, concentrados nas suas principais cidades, opulência e miséria lado a lado. Nas grandes cidades, eis o legado do acelerado processo de urbanização em nosso país. Mas, essas transformações para melhor que ocorreram no Brasil nos anos recentes, também chegaram às nossas grandes cidades. O emprego formal cresceu, o desemprego declinou significativamente, a renda média domiciliar se elevou, o consumo das famílias se dinamizou, o acesso às escolas de ensino superior atingiu muito os mais jovens, o Minha Casa Minha Vida abriu caminho para o enfrentamento do histórico déficit habitacional em nosso país. Queda da violência em várias capitais, apesar de sua elevação em outras. Mudanças positivas, sem dúvida. Na contramão, outras tendências foram tornando cada dia mais difícil viver nas grandes cidades brasileiras. Marilena Chaui assim resumiu as tendências mais importantes vividas por São Paulo, mas que se reproduzem Brasil afora e que foram criando o que ela chamou de inferno urbano. Aqui há alguns aspectos desse inferno urbano. A explosão do uso do automóvel individual, em detrimento do transporte coletivo, tornando a mobilidade urbana quase impossível. Segundo, a explosão imobiliária, com os grandes condomínios e shopping centers que produzem uma densidade demográfica praticamente incontrolável. O aumento da exclusão social, com a expulsão dos moradores das regiões favorecidas pelas grandes especulações imobiliárias e o consequente aumento das periferias carentes e de sua crescente distância com relação aos locais de trabalho. Terceiro, quarto, o transporte coletivo ineficiente e indigno, em especial nas maiores cidades do país, onde a grande maioria das pessoas leva horas para chegar e voltar do trabalho todos os dias. Por último, uma trajetória recente contraditória. A inserção produtiva melhora e a vida cotidiana se degrada. a olhos vistos, inclusive, para os que não dispõem de transporte particular, presos nos engarrafamentos sem fim. Uma pergunta fica no ar. Depois de décadas de redemocratização do país, de tanta energia colocada pelos movimentos sociais para a construção de novos fóruns de diálogo e de avanços legais, como o Estatuto da Cidade, por que a vida urbana continua com a sua crescente, com força crescente, sendo definida e orientada pelos imperativos de interesses de poucos em detrimento dos da maioria? Como inverter as prioridades? Como abrir espaço para que as cidades brasileiras se destaquem pela sua qualidade de vida para todos que nelas vivem? Como a explosão de junho começou por São Paulo e se alastrou pelas cidades brasileiras de norte a sul, de leste a oeste, não há como deixar de lado o debate sobre a questão urbana brasileira e as políticas públicas que façam prevalecer o interesse da maioria do povo brasileiro. Uma palavra final sobre a novidade do século XXI. O crescente protagonismo das cidades médias O censo demográfico de 2010 mostrou que as grandes metrópoles continuam a crescer, mas perdem peso relativo no total da população urbana, enquanto as cidades de mais de 100 mil e até 2 milhões de habitantes ganham importância nessa rede urbana do país. No Brasil, dos anos recentes, se destacam cidades de médio porte, algumas das quais se tornaram centros regionais e articuladoras do território que as entorna. Estamos chamando a atenção para as chamadas cidades médias não metropolitanas e aquelas que não são sequer capitais estaduais. O Brasil está cheio delas, muitas das quais se beneficiaram do padrão de crescimento recente e da interiorização do ensino médio e superior. Em muitas delas, o mês de junho também foi marcado por manifestações de rua. Delas, cabe cuidar agora. Evitar que nelas se instale também pequenos infernos urbanos. Em nível local, é estratégico investir em planejamento urbano e com ação articulada entre os vários entes federativos. Investir forte em transportes públicos de qualidade, em redes adequadas de drenagem e saneamento básico. Ainda é relativamente barato fazer tudo isso nessas cidades, enquanto é tempo. Políticas especiais para elas são cada vez mais necessárias enquanto se enfrenta a pesada e difícil herança do século passado nas grandes cidades. Adotar programas de mobilidade urbana sustentável para fortalecer o transporte coletivo de massa, a expansão de ciclovias e o deslocamento a pé em estreita articulação com os projetos de desenvolvimento urbano e de uso do solo. O governo federal tem responsabilidade importante nessa questão, embora ela esteja entranhada no nosso modelo federativo. Os sedes têm membros com capacidade e diversidade suficientes para enfrentar esse debate. Para isso, estamos dispostos a encarar esse desafio que agora está sobrepondo para todos nós, articuladores da sociedade civil, atores sociais, trabalhadores, empresários, governos estaduais, governo federal, governos municipais. Nós, conselheiros, estamos aqui, presidenta, nos colocamos à disposição da senhora porque estamos dispostos a construir esse pacto federativo, esse novo pacto brasileiro para que essa realidade que nós estamos vivendo, vivenciando hoje, nós possamos, daqui a alguns anos, poder olhar para trás e ver que nós fomos capazes de dar a nossa contribuição. Muito obrigada a todos. Boa tarde. muito obrigado, doutor, da conselheira da excelente exposição. Passo a palavra, acho que deveria pensar que essa questão do debate foi, a exposição foi muito boa. Gostaria de convidar o conselheiro Jackson Schneider para falar sobre crescimento pelo investimento. bom dia a todos, excelentíssima senhora senhora presidenta da república, excelentíssimo senhor vice-presidente da república, Michel Temer, senhores e senhoras ministros, demais autoridades presentes, meus colegas e minhas colegas do conselho, senhores e senhoras. O tema que me cabe é falar um pouco de crescimento econômico, mas sobre a ótica do investimento, pela via dos investimentos, com uma dimensão fundamental para a construção de um desenvolvimento brasileiro sustentável, com inserção social e disponibilidade de serviços de alta qualidade. Para tanto, o aumento dos investimentos produtivos, aliado à melhoria da infraestrutura e recursos para a educação, melhora a produtividade e a capacidade de competir, garantindo o crescimento duradouro e que contribui para remover pressões inflacionárias. Neste sentido, há que se admitir, nós não superamos ainda plenamente o desafio do déficit em investimentos. A interdependência global nos obriga a analisar nosso cenário com um olhar para o mundo. Certamente, a conjuntura internacional não tem ajudado. Antes mesmo que os efeitos negativos da crise desencadeada há cinco anos tenham sido absorvidos, novos fatores de instabilidade emergem, seja através da sinalização da retirada gradual, dos estímulos monetários, atividade nos Estados Unidos, seja pelos sucessivos repiques da crise europeia ou pela desaceleração da economia chinesa. Volatilidades e incertezas ainda dominam o cenário internacional e este está longe de ser o melhor ambiente global para um país que busca aumentar a taxa de investimento de sua economia. na esfera doméstica, a agenda governamental incluiu nesses últimos anos, senhora presidente, o reintegra, o fortalecimento do papel do BNDES como indutor dos investimentos, medidas de desoneração da folha de pagamentos de um grande número de setores, barateamento do custo de energia, vimos a queda dos juros, o ajuste do câmbio, medidas de estímulo à inovação e tecnologia. Todas tiveram como objetivo diminuir os custos de produção das empresas. Esperava-se que aliados a instrumentos voltados para estimular o consumo pudessem desencadear um círculo virtuoso cujo resultado final seria o aumento dos investimentos produtivos e da oferta doméstica com incremento da competitividade. Sem dúvida, o impacto positivo de muitas das medidas adotadas ainda não foi plenamente alcançado. o consumo cresceu significativamente, mas a dinâmica dos investimentos ainda não atingiu seu ponto máximo, até porque esses investimentos, por efeito mesmo deles, têm uma característica de se complementação de longo prazo. E apesar dessas evoluções positivas registradas nesse campo, o Brasil ainda é um país caro para investir. O ambiente regulatório institucional muitas vezes desestimula o empreendedorismo e os investimentos. Há que se estar assistento para que a burocracia não se imponha sobre a realidade. A percepção nesse ponto é que há aí, no cipoal de regulações e instituições dedicadas a diferentes áreas da vida econômica, uma importante barreira ao dinamismo dos investimentos. Grandes empresas podem correr nos custos de lidar com este ambiente, ainda que onerando a sua competitividade internacional. Pequenas e médias empresas penam para fazê-lo. A infraestrutura é, ao mesmo tempo, uma área em que muito investimento pode ocorrer e que pode destrancar investimentos em outros setores. O problema não é a falta de recursos. A solução passa pelo que o governo está fazendo. Trabalhar com o setor privado por meio de concessões e PPPs. Acelerar esse projeto é fundamental. também, no mesmo caminho, a simplificação tributária é essencial. É preciso avançar com a uniformização do ICMS e colocar um fim à guerra fiscal. Ainda que a propalada guerra fiscal seja entre Estados, as vítimas muitas vezes são empresas e, por via de consequência, os consumidores que compram dessas empresas produtos ou serviços. Precisamos acabar com a cumulatividade de impostos, simplificar a burocracia envolvida no pagamento de tributos e aumentar a estabilidade das regras tributárias. Sem dúvida, um último ponto que já foi falado aqui sobre educação. No caso, no que diz respeito à produtividade das empresas, é absolutamente fundamental e importante contar com mão de obra qualificada, principalmente quando um país almeja competir também em segmentos de tecnologia de ponta. Todos esses problemas que eu comentei, de certa forma, com maior ou menor veemência, já foram endereçados pelo governo. Vários ainda necessitam de tempo para ter a sua maturação vista de forma mais efetiva. mas alguns acredito como o problema de todos que são, se nos envolvermos num esforço efetivo entre governo, entre poder legislativo, entre sociedade, uma solução para esses problemas que são de todos poderá vir com este envolvimento de todos. Eu falo aqui de trabalhar ativo e verdadeiramente para avançar corretamente na formulação de soluções que alterem essa percepção. falo de soluções efetivas, práticas e, se possível, de rápida implementação. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que hoje celebra, ou nesse ano celebram 10 anos, é um instrumento poderoso para isso. O diálogo aqui dentro, envolvendo todos os atores do processo, pode e vai formular sugestões para esses temas. Conte conosco, presidente. Eu falo em nome de todos os meus colegas, falo em nome de vários deles que me ajudaram a redigir esse texto. Conte com a nossa colaboração em nome da formulação desse pacto para endereçar soluções efetivas para esses problemas que são de todos nós. Obrigado. Muito obrigado, Jackson Schneider, pela excelente fala. Gans Lúcio, para falar sobre reforma política. Bom dia a todos. excelentíssima presidenta Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor vice-presidente Michel Temer, ministros e ministras, amigos e amigas do Conselho, amigos e amigas dos demais conselhos, que estão participando dessa jornada. Fiquei pensando por que escolheram a mim para fazer uma exposição sobre reforma política e aí o ministro Padilha me deu a solução, porque acho que eu sou um generalista, não sou especialista na política, então acho que estou na linha da proposta de termos generalistas dando conta de alguns grandes problemas do Brasil. Mas eu queria começar resgatando a concepção de que esse Conselho é um espaço de diálogo na contradição. Cada um de nós carrega as contradições que estão presentes nessa sociedade. E quando foi constituído esse Conselho, foi constituído com a sabedoria de que nesse espaço de contradição é o espaço para a formulação das escolhas que nós precisamos fazer nesse país. O Conselho começou com as cartas de consertação na qual nós procurávamos desenhar o que seria um acordo social no campo do bem público e do interesse geral. Falávamos na época que era preciso aprofundar o contrato social expresso na Constituição de 88. O presidente Lula em 2004 nos colocou um desafio enorme. Em um café da manhã ele nos disse eu quero saber de vocês quais são as escolhas estratégicas que o meu governo tem que fazer para colocar o país na rota do desenvolvimento e nós felizes fomos colocar mãos à obra e rapidamente elencamos mais de 300 diretrizes estratégicas e rapidamente percebemos que um conselho que ofereceria ao presidente 300 diretrizes não estaria oferecendo nada de novo. O que o presidente estava demandando naquele momento era uma outra coisa. o que o presidente estava demandando naquele momento era a qualidade estratégica para o desenvolvimento poder indicar o sentido para o qual deveriam convergir as nossas escolhas. O debate interno no Conselho nos levou a indicar que o bem público e coletivo e o interesse geral da nação deveria ser o critério para nós sairemos daquela armadilha de 300 diretrizes e termos a capacidade de indicar ao presidente o que seriam escolhas estratégicas. Peneiramos essas mais de 300 diretrizes em um debate acalorado e acredito que fizemos uma escolha de método importante porque nós escolhemos trabalhar a distinção dos desafios e dos problemas e a conjunção da construção das propostas. Não é uma escolha simples, mas nessa escolha nós conseguimos, por essa escolha nós conseguimos construir um pouco mais de duas dezenas de opções estratégicas, de diretrizes estratégicas. E a primeira delas, por consenso, o primeiro, talvez, grande consenso desse Conselho foi afirmar que a desigualdade era um impeditivo estrutural para o desenvolvimento e era o nosso principal desafio a ser superado de longo prazo. De longo prazo. E dissemos já de imediato, um princípio indutor dessa transformação deve ser o princípio da equidade na política pública. E aqui nós ouvimos tanto o ministro Padilha como o ministro Luiz Mercadante dar testemunhos do que é o princípio da equidade na política pública e do seu efeito transformador. Nós somos uma experiência histórica concreta de que o princípio da equidade promove pela política pública transformações robustas em uma sociedade extremamente desigual. E fomos mais. Indicamos imediatamente que a principal diretriz do ponto de vista da política pública era a prioridade para a educação. É a primeira diretriz desse Conselho. E desde lá temos afirmado de forma permanente que a educação é a nossa primeira prioridade. E renovamos na nova agenda já apresentada a presidenta Dilma que a educação deveria estar novamente no centro das nossas prioridades. Mas nesse trabalho indicamos algumas outras prioridades da qual destaco duas. Duas pela qual temos lutado ao longo desses anos. A primeira é a importância a prioridade a relevância da reforma tributária como uma reforma que reestrutura a capacidade desse país se transformar em uma sociedade igualitária. E a segunda reforma que nós dissemos nos nossos trabalhos em 2005, 2006, 2007 a mãe das reformas a reforma política. Nós afirmamos por consenso nesse Conselho que a reforma política deveria ser uma prioridade e insistimos com o presidente Lula e continuaremos insistindo com a presidenta Dilma de que esta é uma prioridade para o Brasil. mas junho explode. Junho explode a desigualdade no Brasil. Junho explode que as transformações que nós promovemos revelam que o bem-estar social para o qual nós avançamos precisa estar combinado e esta é a demanda que vem dos movimentos e das ruas com qualidade de vida com bem-viver e ousaria dizer com uma dimensão poética para a vida. Essas quatro dimensões são indissociáveis. Elas precisam vir com comitantes e o Brasil coloca a partir de junho uma demanda que a presidente expressou de forma magnífica dizendo nós precisamos de novas transformações. Nessa nova arena abre-se um espaço um novo campo para novas transformações promovidas no espaço da democracia. Para isso é urgente revitalizar as instituições da vida pública capazes de revigorarem o Estado brasileiro. Na nossa prioridade revigorar o Estado brasileiro tem sido uma das indicações permanentes nas mais diferentes dimensões da atuação do Estado. O nosso desafio agora é ir muito mais além do que denunciar as de igualdade. é preciso propor e construir novos processos de superação da desigualdade mas é preciso ir além. O momento requer a difícil tarefa de afirmar como vontade coletiva e geral da nação o sentido da igualdade seja de oportunidades seja de condição. O salto político é um salto afirmativo da construção de uma vontade transformadora para tarefas mais difíceis. E o papel do Estado nessa missão é central e determinante. O Estado renovado requer instituições com vitalidade para recepcionar o contraditório e dar tratamento democrático às escolhas para as transformações que nós queremos fazer. Sim, Presidenta, a sociedade demanda novas transformações, uma nova onda de transformações. E para isso não há a menor dúvida neste Conselho de que a reforma política se coloca como prioridade primeira para revitalizar as instituições e responder a este clamor de transformação. A reforma política coloca como reforma dos partidos, do processo eleitoral, como parte essencial de um processo de mudança e de fortalecimento da Constituição de 88. E nós estamos nessa conversa com a senhora. Queremos dizer que a reforma política também coloca a dimensão e o desafio de aumentar a participação da sociedade nos processos propositivos e deliberativos. A proposta de plebiscito, a proposta de participação da sociedade é fundamental para que este movimento ganhe uma nova envergadura sobre a capacidade de construir o destino e o futuro da nossa vida pública e política. E a reforma política também requer o fortalecimento das instituições criadas nesses últimos anos de participação das sociedades, os conselhos, os fóruns, os congressos, as conferências que traçam, que tratam das mais diferentes dimensões da vida na nossa sociedade, na elaboração das políticas públicas, no controle social e, muitas vezes, da própria gestão da política pública. Agora, Júnior também evidencia que nós queremos dar um salto para novas transformações. Trazer a qualidade de vida, o bem viver para o sentido do desenvolvimento exigem mudanças quantitativas e qualitativas na distribuição da riqueza, no papel do Estado, no investimento. Promover novas transformações no espaço da democracia é um desafio hercúleo a começar pela afirmação da igualdade no espaço da liberdade. Construir essa afirmação no espaço da liberdade não é algo simples de ser feito. E nisso reside um quarto desafio, o desafio de uma reforma do pensamento político, uma reforma que pudesse aliar desenvolvimento com envolvimento. Associar de forma alteridade entre desenvolvimento e envolvimento significa trazer na dimensão do desenvolvimento o reconhecimento do outro para a cena política como sujeito que partilha responsabilidade e decisão acerca do futuro. O envolvimento traz o sentido da cooperação, um sentido raro e escasso nesse momento num mundo repleto de experiências contrárias ao sentido da solidariedade e da cooperação. O envolvimento favorece a vida em comunidade, o envolvimento é, na verdade, na concepção de um desenho de desenvolvimento, a aposta no processo que constrói a possibilidade de compartilhar decisões para a transformação. A aposta no envolvimento sinaliza para um tipo de governança que tem como concepção a consertação e a pactuação. Nesses dez anos de conselho nós fizemos muitas coisas e eu fiquei pensando no que poderia ser um resumo desses dez anos e pensei em quatro palavras. Duas que dão o fundamento como se fossem os nossos pés e, ao mesmo tempo, as nossas asas para voar e duas que dão o sentido da escolha, a opção que nós fazemos livremente por perseguir este caminho. E eu diria que o resumo desses dez anos de conselho estaria reunido na formulação de que nós somos uma experiência e um microcosmos, um grão de areia, aonde há razão e paixão pela transformação na democracia. E se eu olhasse para dez anos para frente e dissesse qual é o nosso papel daqui para frente, eu diria razão e paixão pelas novas transformações na democracia. É por isso, presidenta, que nós acreditamos que os pactos que a senhora propôs são bases fundantes das transformações robustas que o Brasil precisa. Consideramos corajosa e oportunas as declarações dos cinco pontos, porque elas são de alto risco, mas não há transformação sem risco. E a um governante cabe a capacidade de arriscar e convocar a nação para perseguir esse risco. Queremos dizer que esse Conselho está com a senhora, queremos dizer que nós somos uma experiência pequena, mas uma experiência que pode colaborar para que, de fato, as instituições, a nossa capacidade de nos renovarmos, nos envolvermos em diferentes movimentos que nos transformam e criam compromissos para transformar o Brasil que tanto amamos. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 isso em ação. Essas falas foram organizadas a partir dos pactos propostos pela presidenta. Já estamos envolvidos na formulação e formação de fóruns dentro do Conselho para cada um dos pontos, cada um dos pactos propostos. E qualquer o Conselho está à disposição, nós temos cinco prioridades a partir desses pactos, agregadas da questão do legado dos Jogos Olímpicos, é o quinto fórum. Então, essa é a nossa próxima missão. Com a palavra, presidente. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o nosso vice-presidente da República, Michel Temer, todas as senhoras e os senhores integrantes desse Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Queria cumprimentar os ministros e as ministras de Estado aqui presentes, cumprimentando o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Nery, a ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffman, e o embaixador Eduardo Santos, interino das Relações Exteriores. Queria agradecer a presença de todos os ministros que aqui comparecem, cumprimentar o nosso embaixador Roberto Azevedo, indicado como diretor-geral para a Organização Mundial do Comércio. Cumprimentar uma querida amiga, a Elícia Barsena, secretária executiva da CEPAL. Cumprimentar os senhores conselheiros que brilhantemente fizeram uso da palavra e mostram a força desse Conselho. Cumprimentar o Clemente Lúcio, diretor técnico do Departamento Intersindical, o DIESE. Cumprimentar o Sérgio Haddad, coordenador da Organização Não-Governamental Ação Educativa. Cumprimentar o vice-presidente de Relações Institucionais da Embraer, Jackson Schneider. Cumprimentar a Nair Goulart, presidente da Força Sindical da Bahia. A cada um deles, eu queria agradecer as falas, porque todos nós aqui ficamos não só envolvidos, como quero o Clemente, mas também extremamente inspirados por cada uma das falas feitas aqui neste dia. Queria também cumprimentar os jornalistas, as jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. Integrantes desse Conselho, senhoras e senhores, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ele merece nossos calorosos cumprimentos por esses dez anos de atividade. Em todo esse período, o Conselho tem sido um interlocutor muito importante do governo, seja por sua capacidade de análise, seja por sua capacidade de formulação, seja por sua representatividade e independência. O diálogo no contraditório tem sido extremamente produtivo para todos nós. Tanto, eu acredito, para vocês que participam diretamente do Conselho, como para nós, presidentes, falo em nome do presidente Lula também, presidentes que tivemos a oportunidade de receber todas as sugestões, as propostas e os desafios colocados pelos senhores. Esse Conselho é um canal muito importante. De fato, o Brasil hoje não pode prescindir de canais desse tipo. Esse é um canal muito importante, conectado com o Brasil real. E essa conexão dos senhores com o Brasil real, ela é estratégica para que nós possamos, de fato, melhorar as condições de representatividade do país. Não só os parlamentos, tanto no nível federal como estadual e municipal, não apenas as conferências, não apenas as organizações que envolvem governos e sociedades, mas este Conselho demonstra, nesses últimos dez anos, e ao representar os segmentos mais diferentes da nossa sociedade, colocaram o interesse do nosso país acima dos interesses específicos. E perceberam algo que eu considero fundamental e que mostra e distingue o Brasil nesses últimos anos, que o maior obstáculo ao desenvolvimento do nosso país era a desigualdade, a desigualdade de todas as formas. Ao colocar isso no centro, depois desse processo descrito pelo Clemente Lúcio, este Conselho deu um passo à frente no que se refere às propostas e os focos que o nosso país veio se colocando ao longo de todos os séculos. Desigualdade entre regiões que nós sabemos que são extremamente candentes e que levaram a grandes atrasos no Brasil. Desigualdade entre homens e mulheres que rompem o princípio da harmonia de uma sociedade entre negros e brancos, que nós temos a obrigação de superar por termos tido tão perto de nós, porque o que há um século, um século e meio na história de um país, tão perto de nós a escravidão. Desigualdade entre empresas de diferentes tamanhos, entre a pequena e a grande empresa, entre setores produtivos, entre cidadãos na base e no topo da pirâmide. Sobretudo, essa desigualdade que foi a característica do nosso país durante tantos anos e que nós temos lutado em conjunto para superar. Em nenhum momento esse Conselho deixou de reconhecer que avançamos muito no combate às desigualdades. Mas esse Conselho também nunca deixou de registrar que ainda há um longo caminho a percorrer, para que o Brasil se torne um país realmente, efetivamente, desenvolvido, sustentável e justo. Compartilho com todos os integrantes desse Conselho a certeza de que esse processo de avanço no sentido de superação das desigualdades do nosso país não deve, não pode e não será interrompido. Esse processo está sendo mantido e ampliado. Estamos vencendo e precisamos continuar vencendo grandes desafios, escolhendo bem os desafios, focando nos desafios que queremos superar, porque uma parte da solução está sem dúvida nenhuma em ousar transformar e tomar as medidas para resolver as questões que de fato entravam esta questão relativa não só ao desenvolvimento, mas também ao combate às desigualdades, tanto no que se refere à situação econômica e social do país, e enfrentando as nossas próprias carências, mesmo que alguns dos obstáculos tenham sido impostos pela crise econômica. Nós temos de perceber que a nós cabe enfrentar as nossas carências, mesmo num cenário e numa conjuntura internacional não favorável como o que ocorreu nas décadas passadas, ou na década passada. Carências que existiriam, nós sabemos, portanto, sem crise ou com crise internacional, mas que certamente se tornam mais complexas e danosas por causa dela. Portanto, a crise não é uma justificativa para que nós não as enfrentemos. Aliás, é um motivo para que nós o façamos com maior força, com maior determinação e deliberadamente. Aproveito aqui para repelir as posturas pessimistas quanto à economia brasileira hoje e no futuro próximo. Há dados concretos que desmentem as análises mais negativas. Hoje, nós temos estruturalmente melhores condições na nossa economia do que tivemos em anos passados. E isto é uma verdade que tem sido ignorada e eu peço licença para citar algumas características que eu acho importante sinalizar. Não estou dizendo que não temos o que melhorar, estou dizendo que temos a força necessária para fazê-lo, porque a conquistamos, a construímos. Citando alguma das características que eu acho importante, eu diria que nós superamos aquela oposição que durante muito tempo existiu no Brasil entre se o setor público ou o setor privado deviam fazer certas obras, tomar certas iniciativas. Hoje, todos nós percebemos que essa interrelação entre o setor público e o setor privado é crucial para o país. Assim, as licitações e as concessões que temos realizado estão atraindo investidores, e isso apesar da situação internacional difícil. Por exemplo, eu cito a 11ª rodada de licitação para a exploração de petróleo, que teve um recorde de arrecadação, com a participação de 39 empresas, 12 países e a vitória de 30 empresas, 12 nacionais e 18 estrangeiras. Vivemos uma perspectiva muito positiva em relação ao que vai acontecer em outubro, quando dá a primeira rodada de licitação do pré-sal. Aliás, o campo de Libra é um dos maiores, nos últimos anos, um dos maiores potenciais de petróleo no mundo. E tenho certeza que isso vai sinalizar também uma posição muito clara do Brasil em relação a esse processo. Nós fizemos, por exemplo, este ano, dois leilões de transmissão de energia elétrica, um em maio e outro em julho. E ambos tiveram uma situação que eu acredito foi positiva, apesar de algumas previsões catastrofistas em relação a eles. No setor portuário, por exemplo, há poucos dias, a aprovação do marco regulatório dos portos para um país que precisa, de fato, de enfrentar os seus custos, que precisa de enfrentar, de fato, o desafio de transformar o ambiente de negócios e as condições de fazê-los no Brasil, pois, muito bem, esse marco recém-aprovado já permitiu o anúncio público de 50 terminais de uso privativo para cada um deles, há pelo menos um interessado e um concorrente inscrito, o que indica que esse processo será também um processo bem sucedido, uma vez que se abriu os portos à participação de investidores do nosso país, investidores privados. Essas licitações que eu mencionei, elas vão se somar a todas aquelas feitas, que já foram feitas, mas, sobretudo, aquelas que serão feitas ao longo de agosto até dezembro para ferrovias, rodovias, aeroportos. Principalmente, no caso de aeroportos, a concessão de Confins e do Galeão e a modernização dos 270 aeroportos regionais, que serão lançados também a partir de outubro, conformando um dos maiores investimentos feitos no Brasil nos últimos anos em uma parceria entre o setor público e o setor privado, seja através de concessões, PPPs ou participação nos processos de obras públicas. Nós estamos, de fato, promovendo a transformação de nossa infraestrutura em prol de mais eficiência e competitividade, em forte parceria com o setor privado. Sabemos que o Brasil precisa de dar passos efetivos no que se refere à maior racionalização e redução de impostos. Daí a importância que nós atribuímos à redução da carga tributária e dos encargos, especialmente no que se refere à folha de pagamento. Também no que se refere à redução dos juros, às mudanças na situação da competitividade do Brasil, através de vários programas que têm assegurado que o país transite por uma outra situação, com redução de custos, como é o caso da energia, uma outra situação de maior competitividade. Nessa área, nós temos perfeita consciência de que há muito o que fazer. Nenhum país do mundo deu passos significativos para o desenvolvimento da nação sem reformar o próprio Estado. Daí a importância da redução acelerada da burocracia. Daí a importância que o nosso país tem de atribuir ao fato de que não podemos mais aceitar a sobreposição de controles, processos de fiscalização e regulação. Simplificar não significa diminuir o controle. Simplificar significa transformar esse controle em algo mais eficaz e efetivo. E, sobretudo, sem entravar o processo de crescimento e de desenvolvimento sustentável de nosso país. Queria destacar também uma outra questão, uma questão que diz respeito à estabilidade. A inflação no Brasil, ela vem caindo de maneira consistente nos últimos meses. O IPCA de maio foi menor que o IPCA de abril, o de junho menor que o de maio, e em julho deverá ser menor que o de junho e muito próximo de zero. Nós sabemos que a inflação no país tem um caráter ciclo sazonal. Nós agora estamos na faixa da baixa da inflação. Assim como estivemos no momento de pressão inflacionária, fruto de algumas questões que não controlamos, em especial de um choque forte de oferta que aconteceu no final do segundo semestre, aliás, na metade do segundo semestre, para o final do segundo semestre do ano passado, e que repercutiu fortemente neste ano de 2013. Nós temos certeza que vamos fechar o ano com a inflação dentro da meta. Outra coisa é muito importante que se diga, e ela diz respeito à solvência do Estado brasileiro, que eu quero afirmar aos senhores que está garantida. Principalmente no mundo em que nós vemos o que acontece na Europa e nos Estados Unidos, nós podemos ter a certeza que o Brasil tem uma situação de solvência do Estado brasileiro, de robustez fiscal do Estado brasileiro. Não é por menos que a dívida líquida do setor público, em maio, foi de 34,8% do PIB, índice menor que o do ano passado, e muito, mas muito mesmo menor do que o que era há 10 anos atrás, quando esse Conselho se formou, que era a dívida líquida sob PIB, em 2002, era de 60,4% do PIB, quase o dobro da situação atual. Isto foi conquistado ao longo desses últimos anos. O déficit da Previdência está em torno de 1% do PIB, entre os menores patamares da década e também um dos menores do mundo. As despesas do governo federal com o pessoal estão em 4,2% do PIB e também são as menores dos últimos 10 anos. As despesas do governo com o pagamento de juros estão em 4,6% do PIB e são hoje 40% menores que há 10 anos atrás, quando este Conselho teve início. Os números reais analisados com isenção mostram que é incorreto falar em descontrole da inflação ou das despesas do governo. É desrespeito aos dados a lógica para dizer, no mínimo, a informação parcial, da forma como muitas vezes é explorada, confunde a opinião pública e visa criar um ambiente de pessimismo que não interessa a nenhum de nós, governo, sociedade, empresários, trabalhadores, que não é bom para o Brasil. O barulho tem sido muito maior que o fato. Temos dificuldades, sim, mas temos também uma situação hoje que não se compara com nenhum momento no passado, tanto no que se refere à robustez fiscal, quanto no que se refere também à capacidade do país de enfrentar problemas no fronte externo. São poucos os países do mundo que têm a quantidade de reservas acumuladas ao longo dos últimos 10 anos, que permite que nós enfrentemos este momento de ajuste conjuntural em que uma política monetária expansionista passa a ser uma política monetária neutra por parte dos Estados Unidos ou até no futuro, não se sabe se com maior ou menor contração, uma vez que tem 12 trilhões de dólares que foram expandidos, mas, sobretudo, os 85 bilhões de dólares que sistematicamente são comprados todos os meses. Todos vocês aqui sabem perfeitamente do que eu estou falando no que se refere a países que hoje possam, porventura, ter fragilidades na área externa, o que significa para eles enfrentar a turbulência das saídas de capital das bolsas e das aplicações em países, não só emergentes, como nos próprios países desenvolvidos. O Brasil, portanto, tem uma situação extremamente diferenciada hoje no que se refere ao momento em que esse Conselho começou. Eu acredito, senhoras e senhores, que a pauta desta reunião dos SEDES, ela tem uma proposta muito importante para nós, que é discutir as ações necessárias para enfrentar a nova realidade brasileira e por nova realidade brasileira, entende-se aqui também, entre outras coisas, o ambiente político criado pelas manifestações de junho. Desde o princípio, eu busquei enfatizar que era necessário ouvir a voz das ruas, ouvir e interpretar, ouvir e perceber que a voz das ruas tinham um norte. E o norte da nossa voz era diferente do norte de muitas das vozes que se ouviu nas ruas nos últimos tempos no mundo. Aqui no Brasil, a grande questão que as ruas colocaram era e é a questão de mais direitos sociais, era a questão de mais valores públicos, éticos e de maior representatividade. É meu dever, como governante deste país que tem o mérito de ser um grande país democrático, traduzir essas demandas e a energia dos manifestantes em ações práticas de governo. Isso significa que nós não podemos, nem devemos ficar indiferentes, não podemos atribuir a voz das ruas àquela ou outra razão, mas ter a humildade de reconhecer que lutar por mais direitos é algo que só honra o nosso país. Eu apresentei a todos os governos, a todos os prefeitos de capital, aos diferentes poderes, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, aos movimentos sociais, apresentei a todos aqueles com os quais eu venho conversando, estabelecendo o diálogo, um conjunto de cinco pactos. E vou apresentá-los aqui hoje aos senhores. Eu sei que nem todos eles têm um encaminhamento fácil, porque nós temos de enfrentar problemas históricos, antigos e complexos. Temos de enfrentar o curto, o médio e o longo prazo. Nós vamos e estamos trabalhando intensamente para implantar esses cinco pactos. E como é próprio da democracia, eles são aprimorados e enriquecidos com as contribuições de todos, em especial também deste Conselho. E hoje eu escutei algumas análises e sugestões muito importantes, porque as análises aqui apresentadas, elas fazem parte da solução. Ninguém consegue esboçar uma boa solução se não faz uma boa análise do problema. E aqui eu estou me referindo a várias. Queria destacar uma. Queria destacar a apresentada pela Conselheira Nair sobre a questão urbana, que eu achei muito adequada, principalmente a parte que diz respeito à questão das cidades médias. Eu tenho absoluta segurança que esses cinco pactos são indispensáveis ao nosso país nesse momento. Queria começar primeiro pelo Pacto por Estabilidade Fiscal, que é a garantia de que nenhuma mudança a ser feita ameaçará degradar as contas do país. Esse pacto pela robustez, esse pacto pela estabilidade fiscal, pelo controle da inflação, ele limita qualquer tentação de populismo fiscal, qualquer tentação de populismo fiscal e estabelece com clareza, muito necessária em momentos de mudança e de transformação. O princípio de que só podemos gastar aquilo que temos para gastar, aquilo de que dispomos para gastar, aquilo que não compromete o equilíbrio fiscal e o controle da inflação. O segundo pacto, e aí eu me refiro à fala da conselheira Nair, diz respeito a um pacto pela melhoria da vida urbana, um pacto pela busca de diretrizes para uma reforma urbana e para o planejamento urbano no nosso país. Desde o início do meu governo, nós apoiamos os governos estaduais e municipais na realização de vultosos investimentos no sistema de transporte coletivo. Até junho desse ano, nós havíamos autorizado já 192 projetos de mobilidade urbana na área de transporte de massa, em 100 cidades de médio e grande porte, com um investimento de 89 bilhões de reais. E eu anunciei, quando lancei o pacto, que o governo federal estaria disposto a colocar mais 50 bilhões de reais para obras de transporte coletivo nas cidades brasileiras. E isso porque nós, apesar do governo federal, pela Constituição não ser o responsável por esses investimentos, achamos imprescindível nos dirigir a esta questão, a questão urbana, que é extremamente grave em outros países do mundo também, em países ricos e desenvolvidos, mas num país pobre como o nosso, entre parênteses, pobre porque não foi investido o suficiente nos últimos anos nesta área. Nós somos pobres nesta área. E não foi investido, primeiro, por conta da crise da dívida, e segundo, porque não foi investido. Para vocês terem uma ideia, numa cidade com a população de São Paulo, houve um processo de discussão no passado em que se dizia que o Brasil não merecia ter metrô, porque metrô era coisa para país desenvolvido. Agora, como ter uma cidade com 20 milhões de habitantes sem transporte subterrâneo, como é possível sem que isso leve a uma desarticulação integral da cidade? País pobre de investimento na área da mobilidade urbana. E aí eu queria destacar dois fatores. Primeiro, todo o processo de urbanização também contempla a questão levantada por esse Conselho e considerada central, enfrenta a questão da desigualdade. O espaço urbano é um espaço extremamente desigual. E é interessante que ele é desigual por várias razões aqui elencadas exaustivamente pela conselheira Nair, mas também pelo fato de que hoje tem no espaço urbano uma igualdade fundamental. Todos são impactados pelo trânsito, todos. porque esse processo de alimentar a desigualdade e não dar soluções a ela acaba atingindo a toda a população, mesmo aqueles que têm uma renda maior, porque são impactados por um trânsito absurdo e infernal, como disse a Marilina Schaui. Porque o trânsito na cidade é como a circulação do sangue nos nossos organismos. Portanto, a questão urbana foi sim. Não foi uma questão menor que desencadeou as manifestações de junho, foi uma questão muito importante. Por isso, nós fizemos esses investimentos e estamos dispostos a ajudar os estados e os municípios a fazer mais e sabemos que muito terá de ser feito nessa área. Em especial, nós temos condição de salvar as cidades médias, essas que crescem de forma acelerada, essas cidades que ainda podem ter um processo de planejamento anterior ao caos. porque agora, nas grandes cidades do país, é necessário dois processos. Um processo emergencial para conter o caos e um processo de planejamento para estruturar uma cidade de forma adequada. Na semana passada, nós iniciamos o diálogo com os governadores para selecionar novos projetos. Ainda que não seja atribuição, nós fizemos isso. Nós estamos tão preocupados com a questão do transporte urbano que, no início desse ano, decidimos o ano passado, com repercussão esse ano, a desoneração da folha das empresas de transporte. E reduzimos o PIS-COFINS nas vésperas, um pouco antes das manifestações. Isso contribuiu para uma redução de 7,23% das tarifas, o que permitiu uma redução dos atritos por transportes de má qualidade, extremamente apertados, como sardinha, e com uma frequência não tão adequada em várias partes do nosso país. Agora nós estamos convocando uma reunião ampla, uma reunião com todos aqueles, os prefeitos, os governadores, os movimentos sociais, a Frente Nacional de Prefeitos, o Fórum Nacional de Secretários de Transporte, setores da Canemia, prestadores de serviços de transporte, trabalhadores do setor, enfim, uma ampla reunião. E na pauta dessa reunião está a planilha de cálculo das tarifas. Nós lembraremos aos senhores que a maioria dos municípios usa hoje, em 2013, a metodologia desenvolvida pelo J-POT em 1984 e atualizada em 93, portanto, há 20 anos atrás. Por isso, esse pacto é uma das questões essenciais para o Brasil. O terceiro pacto, o Pacto pela Educação, eu acredito que é um compromisso histórico, é terceiro não na ordem, é terceiro só para... porque eu não posso expressar de forma simultânea os cinco pactos. Mas o Pacto pela Educação é um compromisso histórico com o presente e o futuro do Brasil. Nós sabemos que essa bandeira, essa bandeira de transformar a questão da educação num elemento central da política brasileira, e aí eu reporto outra vez a questão da desigualdade, acho que foi muito feliz a frase O Fim da Miséria é só um começo. E eu queria dizer para vocês que não existe jeito do Brasil virar uma nação desenvolvida se não for através da educação. Isso nós temos absoluta certeza. Não existe, não há como. Não há como em todas as áreas. Por isso, eu defendi a bandeira que é dos senhores também, a bandeira que até há pouco parecia que a gente não ia conseguir, que parecia impossível, que é o uso dos royalties, todos os royalties, e os royalties do pré-sal, inclusive, e, além disso, os recursos do Fundo Social, os rendimentos do Fundo Social para a educação. E isso porque nós sabemos que a questão dos royalties do pré-sal, os royalties do pós-sal, os royalties do petróleo e os recursos do Fundo Social são recursos que são finitos e que, portanto, nós precisamos de usá-los de forma a beneficiar as gerações, a presente e a futura. Daí porque essa proposta, ela surge muito forte nesse novo momento político, porque esse novo momento político pode tornar realidade seguramente um dos maiores legados que o meu governo pode dar às futuras gerações. Eu já disse aqui, para vocês aqui do Conselho, nós temos certeza que não há desenvolvimento sustentável no Brasil, não há redução de custos, melhoria do nosso valor agregado, melhoria da nossa competitividade, dignidade para a nossa população se nós não tivermos educação de qualidade. Cresce, alfabetização na idade certa, escola em tempo integral, acesso à educação, formação de cientistas, tecnólogos e inovação, cursos no exterior como o do Ciência Sem Fronteira. Tudo isso necessita de professores mais preparados e bem remunerados. Exige qualidade e mais investimento. Exige mais custeio, sim, porque pagamento de professor é custeio. E ninguém fará a transformação que esse país precisa sem investir em gastos com educação. Manutenção de escolas, laboratórios de qualidade, investimento e custeio são uma parceria, uma parceria que nós não podemos abrir mão para resolver a questão da qualidade da educação. Nós temos, inclusive, de valorizar socialmente a profissão de professor. E só se valoriza socialmente, só se escolhe os melhores para ensinar aqueles que serão os maiores do futuro, só se faz isso pagando o professor de forma adequada. Não tem milagre nisso. E aí é preciso de recursos. Não ter populismo fiscal é dizer, sim, 10% do PIB para a educação, mas vem de onde? Vem dos recursos, dos royalties e do fundo social. E, além disso, temos de fazer um grande esforço para, junto a isso, contemplarmos também a educação com melhor gestão, maior eficiência e, cada vez mais, uma integração também com os senhores pais que trabalham e têm interesse direto nessa questão, que é a questão da melhor educação que nós podemos dar para os brasileirinhos e para as brasileirinhas e para os brasileiros e as brasileiras. Quarto é a questão da saúde de qualidade. Eu não vou repetir aqui o que falou o ministro Mercadante e o ministro Padilho. Tenho certeza que os dois ministros mostraram que a questão do Pacto pela Saúde Pública, em todas as suas vertentes, é uma tarefa inadiável. E nós todos sabemos disso. E aí eu acho que o conselheiro que falou por último, Clemente Lúcio, falou uma coisa muito importante. Combater a desigualdade tem a ver com uma política de equanimidade. Não é possível que o Brasil tenha 700 municípios sem ter um médico. Não é possível que mais de 1.500 municípios tenham menos de um médico. Eu considero que não há essa escolha de Sofia entre infraestrutura e médicos. Um país como o nosso tem de ser capaz de enfrentar os dois desafios, infraestrutura e médico. Agora, nós todos sabemos que não basta ter um posto de saúde aberto se lá dentro não tiver um médico. Todos nós sabemos disso também. E temos de fazer um esforço para transformar, melhorar e dar condições para os médicos brasileiros se formarem, se especializarem e serem cada vez mais efetivos. E daí a importância das propostas também apresentadas pelo ministro Mercadante. Por fim, eu queria falar da reforma política. E queria dizer o seguinte, quando se trata de reforma política, eu acho fundamental que nós tenhamos como base da reforma política a consulta popular. Acho que consultar o povo, nós temos na nossa Constituição uma previsão de consulta através de plebiscito, referendo ou de iniciativa, projetos de iniciativa popular. Essas três formas de consulta estão previstas na Constituição. Nós propusemos que houvesse uma consulta ao povo baseado num plebiscito, no qual se exporia as condições e se abriria um debate. Para nós, para mim, para o meu governo, esta e tenho recebido da sociedade, tenho recebido dos prefeitos, dos governadores, dos movimentos sociais e tenho visto também nas pesquisas que essa questão da reforma política feita através de consulta popular, ela é imprescindível como uma resposta efetiva ao desejo profundo que emanou das manifestações, esse desejo por transformações. Eu acho que a reforma política, ela é algo muito importante para o país, é algo muito importante para o país porque ela trata de valores que nós queremos ver implantadas na vida pública brasileira e dos processos de representatividade. São temas que são essenciais para que, aliados à questão da melhoria da nossa política de controle de gasto, principalmente no que se refere à transparência através da lei que estabelece a obrigatoriedade da transparência, mas também de todos os processos que não dão tréguas à corrupção que exigem uma urgente participação da sociedade para que ela se faça ouvir. Por isso que nós consideramos muito importante o plebiscito, ou seja, a consulta popular e a reforma política a partir daí. melhorar a representatividade política, democratizar a atividade política, tornar a política mais transparente, são respostas, talvez as respostas mais evidentes que nós podemos dar a esse momento por que passa o país. A gente viu o que era cobrado nas ruas, nos cartazes, não era cobrado diretamente faça um plebiscito ou faça uma consulta popular, mas era uma variante disso, era cobrado mais ética, mais democracia, mais oportunidade de ser ouvido, acho que sobretudo isso, oportunidade para ser ouvido. E isso tudo passa, eu acredito, por uma reforma política. Por isso, senhoras e senhores, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, de ter escutado tudo o que eu escutei e de ter visto como há uma sintonia grande entre as nossas preocupações e as que os senhores apresentaram. Por último, eu queria fazer só uma pequena reflexão. E a pequena reflexão é a seguinte, quando nós promovemos a ascensão social e estamos hoje em vias de superar a pobreza extrema, nós sabíamos que isso era um começo só, um começo para maiores exigências. Quando nós criamos um grande contingente de cidadãos com melhores condições de vida, maior acesso à informação e mais consciência de seus direitos, nós vimos surgir um cidadão com novas vontades, novos anseios, novos desejos, novas exigências, novas demandas. Ninguém, nesse último mês de várias manifestações, pediu a volta ao passado. Pediram, sim, o avanço para um futuro de mais direitos, mais democracia e mais conquistas sociais. Exigiram avanços. E tudo o que ocorreu floresceu justamente no meio de um processo de mudanças que estava em andamento no Brasil há uma década. Nessa década é que ocorreu a maior redução da desigualdade dos últimos 50 anos. Foi nessa década que nós criamos um sistema de proteção social que vai nos permitir praticamente superar a extrema pobreza. Nessa década, nós criamos num mundo que desemprega quase 20 milhões de empregos com carteira assinada, o que nos colocou numa situação próxima do pleno emprego. Nessa década, onde os países se endividaram, onde o déficit público chegou a níveis extraordinários, muito acima do 100%, nós construímos o controle da inflação, nós construímos a robustez fiscal. Essa década e esse momento agora que vê o desemprego se alastrar, nós chegamos próximos do pleno emprego. Nós fizemos, de fato, nesses 10 anos o mais urgente e o mais necessário para o nosso momento histórico, mas, mas, agora nós somos cobrados a fazer mais e temos e devemos fazer mais. Democracia, gente, gera desejo de mais democracia. Inclusão provoca cobrança de mais inclusão. Qualidade de vida desperta o anseio por mais qualidade de vida e não menos, sempre mais. E é isso que nós temos de enfrentar. Para nós, todos os avanços conquistados, não só o fim da miséria, é só um começo e sempre será só um começo. É isso que nos distingue, é isso que transforma o ser humano numa ódio à transformação e não à manutenção. Para nós, eu repito, todos os avanços conquistados são só um começo e tem de ser para todos nós. Nossa estratégia de desenvolvimento exige mais, tal como querem todos os brasileiros e as brasileiras, sejam os brasileiros e brasileiras que participaram de todas as manifestações recentes, sejam os brasileiros e as brasileiras que não participaram. Todos eles querem mais. Tenho certeza que a redução continuada da desigualdade é algo que todos nós queremos mais. Tenho certeza que esse Conselho tem essa concepção. desde o início do meu mandato, eu me impus o dever de criar um novo ambiente econômico, imprescindível para os saltos de que precisamos, sem os quais nós não avançaremos tanto quanto a nação cobra de nós. Aí também nós queremos mais. E esse momento é um momento para a gente ter certeza que o Brasil exige que a renda dos brasileiros continue em ascensão, que o trabalho dos brasileiros seja um trabalho cada vez com maior qualidade. O Brasil quer passos mais ousados, quer enfrentar seus novos desafios, quer se tornar capaz de atender às necessidades e os desejos de todos os seus habitantes, sem discriminações. Nós sabemos que, para isso, há que vencer preconceitos, há que enfrentar velhos interesses, há que enfrentar momentos só corporativos, há que enfrentar dogmas, há que incorporar todos os brasileiros nesse processo. Mas nesse Conselho eu queria dizer há que incorporar empresários e trabalhadores cada vez mais nesse processo, firmar mais parcerias, buscar novas fontes de financiamento, evoluir, evoluir em busca de um Brasil muito mais justo. E isso não é algo que nós podemos optar fazer ou não. Eu queria encerrar dizendo para vocês, o Brasil exige isso de nós hoje, e é isso que nós todos juntos temos de fazer, e eu agradeço a parceria desses dez últimos anos. Muito obrigada. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.